Bom dia a todas, bom dia a todos. Havendo coro regimental, estando presente no Ministério Público de Contas e dando as boas-vindas ao doutor Sérgio, declaramos aberta a sessão milésima do centésima, trigésima, oitava. Gostaria de aproveitar a oportunidade e retificar os responsáveis do processo 18.651, a relatora conselheira do CINEA, Benício de Araújo, como aqui está vários responsáveis, mas na verdade o único responsável é o senhor José Alberto Nunes, só retificando. Gostaria então de colocar em apreciação a ata e votação, a ata da sessão milésima do centésima, trigésima, sexta. Coloco em votação, então a unanimidade aprovada a ata da sessão milésima do centésima, trigésima, sexta. Passamos aos julgamentos do processo, processo 21.596, com a palavra, nós vamos dar sequência então ao outro processo, é o processo 12.860, com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Sérgio Guilmar, exercício de 2008, apresentada tempestivamente pelo seu presidente, então, vereador Adão Leite Martins. A receita do Poder Legislativo Municipal atingiu um montante de 736 mil reais e a receita corrente líquida do município, calculada na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, totalizou 17.221.000 reais, porém divergente do valor informado na prestação de contas da Prefeitura. A despesa total do Poder Legislativo Municipal foi de 735.631 reais, o que representa 7,35% da receita base de cálculo, ficando dentro do limite estabelecido na Constituição Federal. A remuneração dos vereadores somou 151.992 reais, que correspondem a 0,88% da receita base de cálculo do município, ficando, portanto, também abaixo do limite máximo de 5% estabelecido na Constituição. Os gastos de correntes da folha de pagamento, segundo a instrução, totalizaram 356.000, representando ao final 48,42% do repasse efetuado ao Poder Legislativo, cumprindo assim o limite constitucional. Porém, este valor se mostrou incoerente quando comparado com a despesa de pessoal e encargos do Poder Legislativo, pois apresentava exatamente o mesmo valor. A despesa como pessoal e encargos do Poder Legislativo atingiu, então, o mesmo montante de 356.376,40, representando 2,07% da receita corrente líquida. Na análise inicial, foram apontados pela Inspetoria a ausência na prestação de contas do ato normativo que instituiu as verbas indenizatórias de gabinete das respectivas prestações de contas por cada um dos vereadores, citado o gestor e o primeiro secretário, somente o primeiro apresentou defesa fora do prazo, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões. Após análise da documentação juntada aos autos, a Inspetoria emitiu relatório até complementar, apontando ainda as seguintes falhas. Em correção nos pagamentos de despesas relativas ao consumo de combustíveis dos vereadores, realizados com a verba indenizatória, ausência de procedimento listatório para aquisição do combustível, incoerência das datas apostadas nas notas fiscais, locação de um veículo realizado com verba indenizatória sem o processo listatório, pagamento de verba indenizatória sem ter clara a previsão orçamentária e a classificação regular da respectiva despesa, descumprimento do princípio da anterioridade na fixação do subsídio diferenciado dos membros da mesa diretora. citado novamente o gestor, o mesmo apresentou defesa fora do prazo, conforme se depreende da certidão acostada aos autos da folha 211. Após análise dos argumentos e dos documentos trazidos pelo gestor, segundo a Inspetoria emitiu relatório até complementar, concluindo pela manutenção das irregularidades em face de a defesa não ter sanado as falhas apontadas anteriormente. O feito retornou a ANAF para análise e verificação de alguns questionamentos feitos por esta relatoria, que era a incoerência entre o valor da receita corrente líquida do município, apresentado no relatório técnico da folha 117, e que apresentava diferença quando comparado com aquele informado na prestação de contas da Prefeitura, no processo 12.908, e no relatório de gestão fiscal da Câmara, relativo ao terceiro quadrimestre, no processo 17.749, todos referentes ao exercício de 2008, e ainda inferior ao ano anterior na prestação de contas da Câmara Municipal de 2007. Pedimos ainda que fosse verificada a incoerência no valor decorrente da folha de pagamento, quando comparado com a despesa de pessoal e encargos do Poder Legislativo, pois apresentavam valores idênticos. As folhas 229 e 231, a inspetoria emitiu um novo relatório onde informa que o valor correto da receita corrente líquida no período de análise é de R$ 21.554.000, e com relação à despesa de pessoal e encargos, segundo seu entendimento, não teria havido incoerência no valor apresentado no relatório inicial, apesar de apresentarem valores idênticos. O doutor Ministério Público Especial de Contas, através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 225 e 226, e por último, a folha 240, é um relatório, Excelência. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigada, senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. A prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor Adão Leite Martins foi encaminhada tempestivamente, cumprindo o prazo estabelecido no artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual. A análise técnica realizada pela 2ª Inspetoria consta do relatório de folhas 101 a 123, cujo resultado aponta a ausência de ato normativo na instituição das verbas indenizatórias de gabinete e das respectivas prestações de contas por cada um dos vereadores beneficiados. Regularmente citado, o gestor carriou para os autos a documentação de folhas 131 a 137, gerando relatório técnico complementar de folhas 142 a 158, cuja análise aponta para o surgimento de novos fatos que ensejam a irregularidade das contas, ressarcimento erário e apuração de ilícitos penais. Por essa razão, o gestor foi novamente citado para se manifestar sobre a apuração realizada pela 2ª Inspetoria e requeriu a dilação de prazo por igual período, obtendo deferimento do pleito pelo nobre relator. Desta feita, carriou para os autos a defesa de folhas 167 a 210, gerando o 2º relatório técnico complementar de folhas 214 a 220, cuja análise catalogou as seguintes irregularidades. 1. O pagamento das verbas de caráter indenizatório foi efetuado sem previsão orçamentária e sem respaldo legal, na sua maior parte, para aquisição de combustível, sem a comprovação das despesas e da sua finalidade pública, bem como não observou o procedimento licitatório exigido pela Lei nº 8.666, barra 93. Além disso, as notas fiscais utilizadas apresentam datas incompatíveis com a autorização da Secretaria da Fazenda para sua impressão, evidenciando a emissão de notas frias. O gestor ainda apresentou recibos no valor total de R$ 2.000,00 cada, correspondente ao total da cota mensal, como forma de justificar as inconsistências observadas nas notas fiscais. 2. Locação de um veículo por parte do vereador Pedro Bandeira Paulino, no valor de R$ 24.000,00, sem a realização de procedimento licitatório, cuja beneficiária direta foi a senhora Maria do Rosário Leite Martins, irmã do presidente da Câmara, afrontando a lei de licitações e os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição da República. E 3. Fixação de subsídio diferenciado para o presidente e para o primeiro secretário da mesa diretora, na mesma legislatura, contrariando o artigo 29, inciso 6, da Constituição. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. A. Emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Senador Guiomar, referente ao exercício de 2008, com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. B. Condenar o senhor Adão Leite Martins ao ressarcimento dos valores pagos ilegalmente a título de verbas indenizatórias, devidamente atualizados, nos termos do artigo 54, e aplicar-lhe a multa prevista no artigo 88, ambos da lei acima citada. E C. Remeter cópia dos autos ao Ministério Público Estadual e à Secretaria Estadual de Fazenda, para adoção das medidas que entenderem cabíveis. Após esse pronunciamento, o nobre relator pediu uma diligência e a inspetoria noticiou que o que foi levantado lá não mudava em nada o que foi analisado anteriormente. Por essa razão, nós mantivemos o pronunciamento nesses termos. É o pronunciamento. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Em face dos dados apresentados nos autos, verificas que na análise técnica restaram apontadas as seguintes irregularidades. Pagamentos de despesas relativos ao consumo de combustíveis de vereadores realizados com verba indenizatória e ainda ausência de procedimento licitatório para aquisição de combustível, ausência de comprovação da mencionada despesa, seja visto que as datas de emissão constante nas notas fiscais relativas ao fornecimento de combustível e são anteriores à data de autorização para sua impressão. Irregularidade verificada no pagamento com alocação de um veículo alugado por vereador realizado com verba indenizatória, em desacordo com as normas da lei das licitações, pagamento de verba indenizatória sem previsão orçamentária e classificação irregular e respectiva despesa, descumprimento do princípio da anterioridade na fixação de subsídio diferenciado dos membros da mesa diretora. No meio, aqui no processo, se estabeleceu uma discussão com relação à despesa total com o pessoal e folha de pagamento, porque a instrução apresentava exatamente o mesmo valor. Isso não traz nenhuma irregularidade, mas é interessante que nós alinhemos essa posição, porque em 2000 saiu a lei de responsabilidade em maio e a lei de responsabilidade fiscal definia no artigo 18 exatamente o que era a despesa de pessoal. No mesmo ano, com a mesma legislatura e os mesmos legisladores, saiu a emenda 25, fazendo regras para alimentação, falando em folha de pagamento. Ora, se eu tenho folha de pagamento no artigo 29, lá na emenda 25, e eu tenho despesa de pessoal, o outro termo, na lei de responsabilidade fiscal, eu não posso estar querendo falar a mesma coisa, porque senão eu não teria dois limites para observar, só um. Então, em função disso, e desde então, o tribunal vem definindo como despesa de pessoal, todas as despesas inerentes ao pagamento do servidor, com encargos e como folha de pagamento, os valores que são pagos na folha sem os encargos. E isso tem vindo desde 2000, por isso que os dois valores são diferentes. Até porque se nós não tivermos um tratamento diferenciado, nós vamos ter que escolher entre um dos dois limites. Se a despesa de pessoal é a mesma, nós só vamos, então, analisá-la uma vez. E quando eu falo de despesa de pessoal, eu tenho um limite de 6% da receita corrente líquida. E quando eu falo em folha de pagamento, eu tenho um limite de 70% em cima dos repasses anuais. Se forem a mesma coisa, basta um limite. Então, eles não são exatamente a mesma coisa. E assim tem tratado o tribunal, e por isso que aqui houve essa pequena discussão, mas sem nenhuma interferência no processo, porque não há nenhuma irregularidade. Até porque já é difícil o gestor atingir o limite da despesa de pessoal, quando nós fazemos algumas limitações anteriores. E imagina se a gente ainda botar nos 70% também. Então, aí eu nunca vou atingir os 6%. Nunca. Impossível. E por isso que nós, na Câmara de Vereadores, não temos problemas. Os problemas que nós temos no Executivo com relação a ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal, nós não temos nas Câmara. Exatamente porque nós temos uma outra limitação anterior, que é dos 70% da folha de pagamento. Bom, mas isso ficou só nos autos. Quanto às irregularidades apontadas nos itens 1, 2 e 3, relativos ao pagamento das verbas indenizatórias, às vezes chamadas de verbas de gabinete, que devem ser tratadas como suprimento de fundo, verificamos que houve, por parte de todas as Câmaras Municipais, uma execução equivocada deste tipo de despesa. Os gestores municipais aplicaram, por suposta equiparação legislativa e federal, as regras lá utilizadas, relativas a verbas indenizatórias, criando, inclusive, legislação reguladora. Já nos pronunciamos sobre isso, o fato não é novo. As verbas têm que ser tratadas como suprimento de fundo. Os tribunais de contas, com a sua função de zelar por horário público, tem também a inegável função educadora e orientadora. Esta Corte verificou que as Câmaras dos 22 municípios de nosso Estado apresentaram problemas com a aplicação da referida verba. Diante de tal situação, este tribunal vinha e vem orientando todas as Câmaras Municipais, de modo a regularizar tais despesas, estabelecendo-se um marco para todas elas que se deu para o exercício de 2015. E cabe destacar que, realmente, em 2015, o procedimento antigo que havia para esse tratamento, todo ele foi regularizado nas 22 Câmaras. É importante destacar, antes de discorrer acerca das despesas apuradas, que esta Corte já se manifestou, já temos acordos anteriores, mas a primeira vez que se falou em verba de gabinete foi pelo Acordo 7.426 de outubro de 2011. E aqui nós estamos julgando uma conta de 2008. Outro aspecto irrelevante é o fato de que, apenas ao final de 2011, essa Corte se manifestou acerca da matéria. Neste processo, constatou-se que os valores indenizados aos idios foram, na sua maioria, destinados a custear despesas com combustíveis e lubrificantes, tendo o gestor carregado aos altos recibos, comprovando os gastos com a referida verba, sem, contudo, conseguir justificar a plena regularidade pelo cumprimento que nós entendemos hoje, conforme foi orientado, que deveriam ser a da suprimento de fundo. E isto porque a utilização da chamada verba indenizatória precisa obedecer rigidamente as regras que a estatuíram. E foi interessante, nesse período em que isso foi implantado, que eles vinham ao tribunal. E sempre perguntavam assim, verba indenizatória é ilegal? E o tribunal sempre começava a dizer assim, não. Mas eles não deixavam terminar, levantavam e iam embora. E faltava a gente dizer que não, não é, mas tinha que ter regras, que são as regras todas da administração pública. E por isso gerou tudo isso nesses arrastados anos. Contudo, em que pese a inobservância por parte do gestor das regras obrigatórias para o uso dessa verba, não vislumbramos nos autos prova de lucopletação que possam ser já a devolução dos valores pagos a este título, ressalvando mais uma vez que o marco temporal estabelecido por este tribunal, por este tipo de despesa em decisão anterior desta Corte, caberia, não seria pela reprovação. Cabe, no entanto, o encaminhamento à Secretaria da Fazenda das notas fiscais apontadas para verificação do pagamento correto dos tributos devidos. Com relação ao pagamento de gratificações aos membros da mesa diretora apontada no item 4, esta Corte já se pronunciou também em diversos momentos, firmando entendimento acerca da legalidade do pagamento diferenciado aos integrantes da mesa diretora das câmaras municipais, desde que respeitados os mandamentos constitucionais. No caso em análise, verifica-se erro formal na estipulação do valor deste subsídio diferenciado, que devia vir previsto em norma da casa, apesar de idênticos aos valores praticados antes e depois do exercício. Ou seja, há uma norma que eles editaram para 2005, 2006 e esqueceram em 2007, 2008. Lembramos que essa necessidade da anterioridade veio em 2000. Esta é a segunda legislatura. Na primeira legislatura, de 2001 a 2004, o tribunal não deu nem irregularidade, nem pediu devolução. Na segunda, de 2005 a 2008, considerou irregular, mas não pediu devolução. E este é o último ano de 2008. Então, nessa situação, onde então ficaram esses dois problemas, e considerando que a DAF não apontou desvio de recursos, voto por julgar irregulares as contas da Câmara Municipal do Senador Guilmara, em responsabilidade do senhor Adão Leite Martins, referente ao exercício de 2008, com fundamento no artigo 51, inciso 13, a linha B da Lei nº 38, em face das falhas e irregularidades assim enumeradas, caracterizando o descumprimento de dispositivos contidos na Constituição Federal. Deixamos de aplicar a multa, por assim foi entendimento nos demais processos. Pelo encaminhamento das notas fiscais referentes à aquisição de combustível, a Secretaria de Fazenda, para verificação do pagamento correto dos tributos devídos e a posse pelo arquivamento dos autos, é como o voto, senhora. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheiro José Augusto. Eu acompanho o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Eu acompanho o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o relator. Conselheira do Cine. Eu acompanho o relator, senhora presidente. Não há unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 16.107. Obrigado, excelência. Outra prestação de Câmara, também da Câmara de Senador Guilmar, só que agora é de 2011. Novamente era época com os mesmos problemas, que era a verba de gabinete. Que também foi regularizado. Inclusive, este ano de 2011, a Câmara Municipal do Senador Guilmar foi a primeira a resolver o problema da verba de gabinete. E no ano de 2011, só pagou o mês de janeiro. A partir de fevereiro, inclusive, já não teve. Então, foi a primeira a adequar o procedimento. A receita do Poder Legislativo atingiu 875 mil, a receita corrente líquida do município 24 milhões e 410 mil, a despesa 870 mil, ficando abaixo do limite de 7% definido na Constituição Federal. A remuneração dos vereadores atingiu 0,84% da receita base de cálculo. A folha de pagamento atingiu 50,76% dos repasses que lhe foram destinados. A despesa de pessoal, 2,2%. No entanto, na análise, ainda foram apontadas as seguintes falhas. Realização de despesas sem licitação, com serviço de manutenção e atualização de sistemas de informática. Aquisição de material de expediente e serviços de assessoria jurídica, tudo totalizando R$ 33.231,00, contrariando a Lei 8666. A ausência da prestação de contas de forma de vida do pagamento do verbo indenizatório que foi feita no mês de janeiro, apresentação do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, sem indicação de valores individualizados. Citado pessoalmente o gestor, o mesmo não aproveitou a oportunidade que é dando-se inerte. Porém, se o sucessor, o senhor Pedro Mendes da Silva, apresentou tempestivamente uma defesa, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões. Após análise dos novos argumentos, a segunda inspetoria concluiu pela irregularidade das contas em face da defesa não ter sanado todas as falhas anteriormente apontadas. O Ministério Público Especial de Contas, através do seu luxo procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se à Folha 227. É o relatório, excelência. Obrigada. Conselheiro, passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, dotada de suas peças de estilo, sob a responsabilidade do senhor Adão Leite Martins, constando em seu desabono as seguintes ocorrências. A ausência da prestação de contas das despesas com verbas indenizatórias na quantia de R$ 27 mil, contratação de serviços da mesma natureza sem respectiva licitação e apresentação do inventário analítico dos bens móveis e imóveis sem indicação dos valores individuais por bem, impossibilitando a confirmação dos saldos demonstrados no ativo permanente. Citado o responsável, sua defesa, segundo a análise, não corrigiu os referidos defeitos. Isto, posto, sugerimos o seu julgamento como irregular a teor das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, mediante a imputação de débito ao responsável no montante de R$ 27 mil, a ser atualizado e acrescido de juros de mora e multa nos termos do caput do artigo 54 do citado diploma legal, em razão das falhas catalogadas configurarem graves infringências às normas legais e ainda recomendamos o encaminhamento da parte do apurado referente ao descumprimento do dever de licitar ao crivo do doutor Ministério Público do Estado. É o pronunciamento. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Então, nessa linha, ao final apareceram três falhas, que foi a ausência de licitação na área de informática, no total de R$ 33.231,00. Não foi apontado superfaturamento, mas foi apontado, então, a falha pela ausência do procedimento licitatório correto. A ausência da prestação de contas detalhadas das despesas realizadas com verba indenizatória, só no mês de janeiro, e a apresentação de inventário analítico de bens móveis e imóveis. Esta última era uma falha formal. A parte com relação às verbas indenizatórias, ela foi, então, resolvida e ficou demonstrado que se tratava também com relação à parte de combustíveis feita em cada gabinete, e tem o mesmo tratamento anterior, ficando, ao final, as licitações no valor de R$ 33.100,00. E, assim sendo, voto por julgar irregulares das contas da Câmara Municipal do Senador Guilmar, de responsabilidade do senhor Adão Leite Martins, referentes ao exercício 2011, com fundamento no artigo 51, inciso 3, alínea B da Lei Complementar Estadual 38, em face das falhas e irregularidades assim menumeradas, pela aplicação de multa de R$ 3.570,00, ao gestor, nos termos do artigo 89, em face da ausência dos devidos processos licitatórios, pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes, em face da infrigência ao artigo 89, combinado com o artigo 100, em ambos da Lei 8666, e aposto pelo arquivamento dos autos e como voto, senhores. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do Siné. Acompanho o relator. Não há unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 12.869, continua com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigada, excelência. Temos agora a prestação de contas da Câmara de Acrelândia, referente ao exercício de 2008. Ela foi enviada pelo senhor Fernando José da Costa e teve como responsáveis os gestores Sebastião Reita de Carvalho, num determinado período, e William Belmond Alves, no período restante. O orçamento inicial do Poder Legislativo Municipal foi fixado em 389 mil, mas depois foi alterado para 420 mil, 213 reais, 98 centavos, e a despesa atingiu exatamente esse mesmo valor. A concentração das despesas estão nos vencimentos, 48,52% do total, diárias, 20,17%, materiais de consumo, 11,73%. A remuneração dos vereadores correspondeu a 2,08% da receita base de cálculo, portanto, dentro do limite de 5% estabelecido na Constituição Federal. A despesa total do município ficou exatamente no limite definido de 8% da base de cálculo, em 420, 213. Os gastos com a folha de pagamento totalizaram 203 mil, 1,879, ou seja, 48,52% do limite constitucional, despesa de pessoal 1,64% da receita corrente líquida, mas as falhas que foram apontadas inicialmente foi uma incoerência na informação do valor do orçamento, e aquele informado por mídia magnética, também havia distorções, contratação de empresa para prestar serviço de informática sem licitação, 11.800 reais. Falta de confirmação do saldo depois desse seguinte, restando a comprovar 1.558,71 reais, com despesas, feito com despesas, e o valor que faltou, tinha cheques emitidos com despesas sem autorização, e sem finalidade nenhuma destacada na prestação de contas, de comprensas, e despesa com complementação de folha de vereadores da mesa, no valor de vereadores, no valor de 2.568 reais, e verbo de representação da mesa de 14.000. A citação de gestores em conta de essas folhas 117, 124, o Ministério Público Especial de Contas, através do seu procurador, doutor João Ezeide Melo Neto, pronunciou essas folhas 192, 195, que é o relatório, senhores. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Sebastião Rita de Carvalho e William Belmão Alves, presidentes à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 31 de março de 2009, cumprindo o prazo estabelecido no artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual. A análise técnica realizada pela segunda inspetoria constatou, após a fase do contraditório, as seguintes irregularidades. A contratação de serviços contábeis e concessão de softwares junto à empresa KIC Consultoria e Softwares Limitada, no valor de R$ 11.800,00, sob argumento de dispensa de licitação, refutado pela análise técnica, por estar fora das hipóteses previstas em lei e por não observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pagamento de verbas de representação aos vereadores que desempenharam as funções de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, no montante de R$ 14.000,00, contrariando o disposto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Em verdade, esta Corte de Contas tem admitido, excepcionalmente, que cumprido os demais limites constitucionais e legais pertinentes à matéria, e considerando que o Parlamento pode fixar subsídios diferenciados para os seus membros, a estipulação das verbas de representação aos membros da mesa diretora não implicaria necessariamente em devolução dos recursos pagos e recebidos a esse título, uma vez que, se o Poder Legislativo tivesse utilizado o meio adequado ao externar sua vontade, ou seja, fixando subsídios diferenciados, não haveria nenhuma irregularidade. Nessas hipóteses, seria cabível apenas o refazimento do ato para albergar as situações futuras em descompasso com a norma do artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal de 88. No entanto, no presente caso, não é possível aplicar tal entendimento em razão dos seguintes motivos. Os pagamentos impugnados foram feitos durante o exercício de 2008, sendo que a resolução nº 001, barra 2005, que instituiu a verba, possuía efeitos apenas para o bienio 2005-2006. A resolução 001, 2005, foi editada no curso da própria legislatura, ou seja, 14 de janeiro de 2005, conforme se observa a Folha 39. Portanto, não obedeceu ao princípio da anterioridade, estatuito no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. Ordenação de despesas, no valor de R$ 1.558,71, sem autorização legislativa. Realização de despesas intitulada Complementação da Folha de Pagamentos dos Vereadores, referente ao mês de novembro de 2008, no valor de R$ 2.568,76, sem que haja qualquer justificativa específica, inclusive por ocasião do contraditório. Divergência nos valores dos recursos orçados para a Câmara Municipal de Acrelândia, no exercício de 2008, quando comparados à lei orçamentária anual e os demonstrativos em mídia e em papel, que compõem a presente prestação de contas. Divergência entre a receita e a despesas apresentadas por mídia magnética e aquelas previstas na lei orçamentária anual. Em anteo exposto, este Ministério Público de Contas, confoco no inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, opina pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas sub-examine. 2. Pela condenação do Sr. Sebastião Rita de Carvalho ao recolhimento da quantia de R$ 11.400 aos cofres do Tesouro Municipal, nos termos dos artigos 48, parágrafo 1º e 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pelo pagamento ilegal de verbas de representação aos vereadores, conforme demonstrado no item 2 deste parecer, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal, dosada a critério do plenário. Pela condenação do Sr. William Belmond Alves ao recolhimento da quantia de R$ 6.727,47 aos cofres do Tesouro Municipal, nos termos dos artigos 48, parágrafo 1º e 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, sendo a parcela de R$ 2.600,00 pelo pagamento ilegal de verbas de representação aos vereadores, R$ 2.568,76 em decorrência do pagamento ilegal de verbas de complementação da folha de pagamento dos vereadores no mês de novembro de 1998, e a parcela de R$ 1.558,71 pela ordenação de despesas sem autorização legislativa, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, dosada a critério do plenário. Pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, ao Sr. Sebastião Rita de Carvalho e ao Sr. William Belmond Alves, com fundamento nos artigos 36, inciso 7, 54, caput, 58, 3, a linha A, do mesmo diploma legal, pelas falhas apontadas nos itens 1, 5 e 6 deste parecer, que configuram graves infringências às normas legais, e 5, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em razão do que foi noticiado nos itens 1 e 3 deste parecer, e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei nº 8666,93, e do artigo 359-D do Código Penal, e pela notificação dos responsáveis da decisão que vier a ser proferida. É o pronunciamento. Obrigada, Sr. Procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Conforme bem apresentado pelo nobre procurador, ao final da instrução, restou apurado que houve divergência nos valores referentes ao orçamento previsto e aqueles apresentados em mídia. a contratação de empresa no valor de R$ 11.800,00 sem licitação, que era da informática, despesa com complementação da folha de vereadores apontadas à folha 106, no valor de R$ 2.568,00, sem qualquer justificativa no mês de novembro de 2008, e a despesa com verba de representação para os membros da mesa no valor de R$ 14.000,00. Quanto à incoerência dos valores apresentados referentes ao orçamento, a prestação de contas apresentou uma inconsistência no balanço orçamentário e incoerência nos valores da receita e despesa apresentados na mídia magnética e aqueles constantes na lei orçamentária, sem dano ao erário, desejando, no entanto, correção no demonstrativo concernente ao balanço orçamentário. Contratação sem licitação. Os argumentos apresentados pelo senhor Sebastião Rita de Carvalho, presidente da Câmara, de janeiro a maio de 2008, quanto à contratação de empresa para prestação de serviços contábeis sem licitação, não deve prosperar, porque ele não fez nem justificativa, tinha que ter feito pelo menos o processo de dispensa. No entanto, cabe destacar que o valor do limite de dispensa de licitação é R$ 8.000,00 e a contratação foi por R$ 11.800,00. Então, o excedente foi de R$ 3.800,00 e nós temos considerado que isso é um valor de pequena monta. Com relação à despesa com complementação de folha de vereadores, no valor de R$ 2.568,00, ou seja, esta foi efetuada no período de gestão do senhor William Belmond Alves e este não apresentou qualquer defesa ou justificativa acerca da finalidade pública do pagamento, ficando assim mantida a irregularidade. Quanto à verba de representação, o gestor Sebastião Rita, inclusive na sua defesa, diz que veio com uma comissão de vereadores e fez consulta informal a este relator e que havia sido informado que os vereadores poderiam realizar mudanças nos gastos com a remuneração dos vereadores, desde que dentro dos limites constitucionais, o que é verdade, nós não iríamos dizer que não pode fazer, apesar de nós sempre indicarmos qual é a gestão. No entanto, o problema que foi aqui levantado com relação à representação de vereadores é que não havia nenhuma base legal, houve uma base para 2005, 2006 e esqueceram de fazer a medida de 2007 e 2008. No entanto, já é pacífico nesta Corte a admissão do pagamento de subsídios de valores diferenciados aos vereadores que compõem a mesa da Câmara, visto que além dos deveres ordinários, devem ainda administrar a Casa, veja-se o voto que originou o Acordo nº 6.021 de 2009, no processo de 19.633, onde se firmou o entendimento da irregularidade da despesa sem devolução para aquele exercício, em face de ser apenas a segunda legislatura após o novo ordenamento. Ocorre que para que isto possa acontecer, devem os administradores respeitar as regras constitucionais e, no caso, ficou faltando a base. No entanto, mesmo inexistindo previsão legal para a diferenciação dos valores dos subsídios e diz, e isso irregular tornaria a despesa, no entanto, deve-se manifestar que houve falha porque eles mantiveram o mesmo valor antes e o mesmo valor depois. E assim sendo, voto. Pela emissão de acordo, considerando irregulares as contas prestadas pelo senhor William Belmond Alves, presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, no período de 26 de maio de 2008 a 31 de dezembro de 2008, do senhor Sebastião Rita de Carvalho, presidente da Câmara de 1º de janeiro, 26 de maio de 2008, 2, por condenar o senhor William Belmond Alves à devolução de R$ 2.568,76, referente a despesas com complementação da Folha de Vereadores sem qualquer autorização legal e de R$ 1.558,71, referente a emissão de pagamentos sem autorização legislativa e comprovação da finalidade pública, acrescido de 10% previsto no artigo 88 da Lei nº 38, no valor de R$ 412,74. Quero aqui manifestar e ressaltar o seguinte, que este valor de R$ 4.127,40, geralmente ele não implica em devolução, porque é um valor de pequena monta. No caso aqui, excepcionalmente, eu estou trazendo para a devolução, porque os dois cheques de R$ 1.558,00 não tem nem histórico, nem aparece na conta, então por isso eu estou frisando a devolução. E o R$ 2.568,76, da mesma forma, não há nenhuma justificativa, nem aplicação dentro da finalidade pública, e somente por causa disso eu estou trazendo o pedido de devolução dessa quantia. Aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheiro José Augusto. Na íntegra, excelência com o relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira do Siné. O relator. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 16.134. Continua com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trata agora a prestação de contas da Câmara Municipal de Plácio de Castro, exercício de 2011, do senhor Antônio César Lazari. O orçamento final do Poder Legislativo Municipal atingiu R$ 818 mil. Foram apontadas como falhas, contratação e locação de sistema de contabilidade, agora no valor de R$ 11.610, bem parecido do valor anterior. Na apresentação da relação das licitações realizadas, não foi apresentada a relação das licitações realizadas, nem demonstrativa de contratos, convênios e acordos, houve pagamento de verbo indenizatório, da mesma forma que as demais Câmaras, pagamento de encargos fora do prazo de vencimento, gerando multa e juros. O responsável foi citado, a Folha 118, apresentou defesa das Folhas 119 e 121, alegando em síntese que o sistema de contabilidade já vinha sendo utilizado pela Câmara há cerca de oito anos, que tinha sido feita uma busca por outros sistemas para baratear ou achar equiparação de preço e que se depararam com a carência desse serviço, tendo obtido informações de um bom sistema junto à Prefeitura de Rio Branco, mas que o preço era impraticável, estando o preço do atual sistema dentro dos valores possíveis ao orçamento da Câmara. Que não apresentou prestação de contas da verbo indenizatória por acreditar que, em sentido da quantidade, dificultaria a análise das contas e que os empenhos efetuados em nome de uma única pessoa atendiam a resolução da Casa, que é regulamento da verba indenizatória, que era um vereador, anexando a defesa, agora a prestação de contas das referidas verbas. Que quanto ao recolhimento dos encargos em atraso, o único técnico que realizava o serviço de escrituração teria ido cursar medicina na Bolívia e, portanto, a Câmara ficou sem pessoal para realizar o serviço. O relatório tem que cumprimentar, conclui pela irregularidade das contas do gestor e o Ministério Público Especial, através do seu lucro procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 137 e 139 ao relatório. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. A prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor Antônio César Lazari. Foi encaminhada no dia 2 de abril de 2012, primeiro dia útil após o prazo estabelecido no artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual. A análise técnica realizada pela segunda inspetoria consta do relatório de folhas 98 a 114, cujo resultado pode ser sintetizado nos seguintes pontos. Os recursos recebidos através de repasses efetuados pelo Poder Executivo correspondem ao valor de R$ 818.100,84. A despesa executada foi no mesmo patamar, gerando equilíbrio orçamentário. A inexistência de saldo para o exercício seguinte foi confirmada pelo extrato bancário. Ausência de encaminhamentos, documentação obrigatória, conforme a exigência da Resolução TCE nº 62,008, locação de sistema de contabilidade no montante de R$ 11.610,00, sem a realização de procedimento licitatório, contrariando a Constituição Federal. Artigo 37, inciso 21 e lei 866, barra 93, artigos 2º e 3º. Pagamento de verbas indenizatórias sem a discriminação nos históricos dos empenhos, inviabilizando a análise da prestação de contas desses gastos pela falta de documentação. Pagamento dos encargos sociais, FGTS e NSS, fora do prazo de vencimento, incorrendo em multas e juros. A despesa com o pessoal correspondeu a 2,62% da receita corrente líquida, cumprindo o limite imposto pelo artigo 20, inciso 3, alínea A da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. A despesa total com o Poder Legislativo cumpriu o limite imposto pelo artigo 29A, inciso 1, da Constituição Federal. Da mesma forma, constata-se que houve cumprimento do limite de gastos com a folha de pagamento nos termos do parágrafo 1º do mesmo dispositivo. A resolução 004, barra 2008, fixou o subsídio dos vereadores em parcela única nos termos exigidos pelo artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal e os pagamentos realizados guardam conformidade com os valores fixados em lei. O limite de gastos com a remuneração dos vereadores atendeu o artigo 29, inciso 7, da Constituição Federal de 88. A Câmara não possui sistema de controle interno. Regularmente citado, o gestor apresentou a defesa tempestiva de folhas 119 a 121. A segunda inspetoria emitiu o relatório técnico complementar de folhas 126 a 132. O processo foi recebido neste Ministério Público de Contas no dia 4 de abril de 2014. Compulsando os autos, cumpridos os princípios do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que algumas pendências permaneceram, quais sejam. A locação de sistema de contabilidade no valor de 11.610, sem a realização de procedimento licitatório, prestação de contas incompleta das verbas indenizatórias destinadas aos vereadores e pagamento dos encargos sociais, fora do prazo de vencimento, incorrendo em multas e juros. Com relação às irregularidades catalogadas pela segunda inspetoria e os encaminhamentos propostos no relatório técnico complementar de folhas 126 a 132, entendo cabíveis as seguintes considerações. 1. A devolução do valor integral dos recursos repassados aos vereadores a título de verba indenizatória não parece razoável, tendo em vista que grande parte dos gastos foi comprovado. A falta de procedimento licitatório não enseja a devolução dos recursos, mas abre a possibilidade para aplicação de sanções previstas na Lei nº 8.666, barra 93 e na Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Com isso, a devolução dos recursos deve se restringir ao valor de R$ 18 mil, considerando que o montante disponibilizado foi de R$ 162 mil e os documentos apresentados comprovaram despesas na ordem de R$ 144 mil. 2. Quanto aos pagamentos dos encargos sociais, fora do prazo, o gestor admitiu a existência do fato e alegou dificuldades na contratação do profissional para a realização dos serviços. Evidente que tal justificativa não o exime de responsabilidade, mas a instauração de tomada de contas especial pode ser mais onerosa do que os juros e multas incidentes sobre o atraso em questão, razão pela qual a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, parece ser mais adequada ao caso concreto. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. Emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Plaça de Castro, referente ao exercício de 2011, com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, condenar o senhor Antônio César Lazari ao ressarcimento dos valores pagos a títulos de verbo indenizatório aos vereadores, conforme quantificação realizada no item 1 deste pronunciamento, devidamente atualizados nos termos do artigo 54 e aplicar-lhe as multas previstas no artigo 88 e 89.2 da lei acima citada, tendo em vista o dano causado ao erário e a prática de atos com grave infringência às normas legais, em especial a questão relacionada à dispensa de licitação ilegal. E, nesse ponto específico, eu queria levantar para os senhores, por exemplo, já no processo anterior, nós tivemos uma dispensa indevida, no valor de quase 12 mil reais, em que o tribunal alega pequena monta. Eu acho que aqui a gente não tem que tratar dos 3 mil reais como pequena monta. Aqui há um limite de licitação imposto por lei que diz que é 8 mil. Se o agente público gasta 12 mil sem licitar, ele está ultrapassando em quase 50% do limite que está estabelecido em lei. Então, acho que não é esse viés de pequena monta, eu acho que fica indevido nesse ponto. Aí nós estamos substituindo a vontade do legislador que estabeleceu um limite, o gestor ultrapassa esse limite em quase 50%, o que é muito, é quase, 50% é muita coisa para a gente achar que é algo desprezível. Se ele tivesse, assim, ultrapassado em 1%, 2%, até uma coisa. Agora, 50%, eu acho bastante coisa e por isso a gente está insistindo em impedir que haja uma punição em relação a isso aqui. Então, nós estamos também pedindo a remessa do apurado ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender cabíveis, tendo em vista que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais configura crime. Inclusive, a lei de licitação, ela destaca que essa prática, ela está passível, está tipificado como um ilícito penal cuja competência para ingressar com a ação é do Ministério Público Estadual. Então, quer dizer, nós estamos vendo isso claramente acontecendo aqui, estamos fazendo um juízo de valor de que nada aconteceu e por essa razão acabamos não encaminhando o processo ao Ministério Público do Estado, que é a quem compete avaliar se é o caso ou não de ingressar com a ação penal. Então, é o pronunciamento, senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Bom, ao final foram apontados como falhas nesse processo a contratação de serviço sem licitação do programa da contabilidade no valor de R$ 11.610. E só este, só esta contratação irregular. Pagamento das verbas indesatórias, o pagamento de encargos sociais fora do prazo, esses encargos no total de R$ 25.342,00, que eram R$ 22.000,00 de NSS, R$ 3.000,00 de FGTS, gerando multas e juros para a Câmara. E a ausência da relação das licitações realizadas no demonstrativo dos contratos. Com relação à contratação do serviço sem licitação, tendo em vista ser dispensável a licitação para serviço de compras no valor de R$ 8.000,00, conforme o artigo 24, a linha B, combinado com o 23.2.a da lei 8666, este tribunal tem entendido que a ilegalidade da contratação se dá sobre os valores que excedem o limite dispensável. Então, está incorreto realmente a contratação. No caso, em análise, a segunda inspetoria apontou uma contratação, só uma, sem licitação, no valor de R$ 11.610,00, referente à alocação anual de sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento de patrimônio. E conforme tem decidido esta corte, não havendo nos autos a prova de que tal contratação esteja com sobrepreço ou superfaturada, e tendo sido verificado que tais recursos foram aproveitados pela administração, deixamos de sujeitar os gestores à penalidade de multa em face do valor de pequena multa extrapolada no valor de R$ 3.610,00. E aqui eu queria colocar os entendimentos que o tribunal vem tendo até agora a presente data no seguinte sentido, que numa Câmara de Vereadores com orçamento de R$ 300.000,00, realmente é visível uma contratação de R$ 11.610,00. Mas, num deracre, onde eu tenho um orçamento de R$ 120 milhões, tem sido definido que é valores de pequena multa, e houve uma discussão aqui neste pleno sobre valores de pequena multa. E o que se considerou valores de pequena multa? Tudo aquilo que foi até difícil, nós definimos o que é um valor de pequena multa. Então, o tribunal definiu como valores de pequena multa o valor igual ao limite da dispensa. Por quê? E até achamos pequeno, achamos que o valor de pequena multa no orçamento, por exemplo, da Prefeitura de Rio Branco, de quase R$ 700 milhões, nós definimos como pequena multa uma falha de R$ 8.000,00, é um valor extremamente curto. Mas, entendemos razoável e entendemos também que nós não poderíamos extrapolar esse valor, como fez o Supremo, o Supremo considera um valor maior de pequena multa, porque nós entendemos que se acima de R$ 8.000,00, tudo tem que ser licitado, eu não posso entender que um valor de R$ 10.000,00 seja um valor de pequena multa. Mas, posso entender que um valor inferior a R$ 8.000,00 seja um valor de pequena multa. Então, aqui, realmente, eu concordo com o novo procurador, que fica muito visível. Mas, veja, nós passamos no primeiro processo, o sumatório das dispensas de licitação foram R$ 33.000,00. Lá, nós aplicamos a multa. Porque, acima dos R$ 8.000,00, ele tinha um valor a licitar de R$ 25.000,00. Aí, lá, nós aplicamos a multa, no primeiro processo de hoje. No anterior, de R$ 11.500,00, nós não aplicamos multa. Por quê? Porque ele errou por R$ 3.500,00. E nós temos definido isso como pequena multa. Aqui, essa pequena multa, volto a frisar, ela realmente fica assim, pô, o orçamento era R$ 300.000,00. Mas, num caso como o DERACRE, num caso como uma prefeitura de Rio Branco, ou num caso como uma secretaria de educação, R$ 8.000,00 é realmente um valor pequeno. E este pleno definiu o que é valor de pequena multa. Então, foi nesse sentido, e eu acho até coerente, só por esse lado, não que nós estejamos dizendo que é correto, não, não é correto. Mas, nós definimos um valor dentro de uma margem para não haver a punição. E o valor que o tribunal definiu foi R$ 8.000,00. Então, isso, assim, já vem sido nas decisões, todas elas até hoje, que nós temos tomado com esse princípio. E vejam, aqui é uma falha, tanto é que se procurou, e está no voto, que se procurou ver se houve superfaturamento, se houve alguma aplicação do dinheiro fora da administração, porque aí nós íamos ter aquele mesmo tratamento que nós demos no processo anterior, onde nós pedimos a devolução de R$ 4.000,00, porque ali não havia nenhuma justificativa. E aqui é uma falha de procedimento, onde ele justifica. Eu estou com o mesmo programa há oito anos, não é justificativa. Mas mostra que ele está tentando fazer um procedimento dentro da regularidade dele. Então, por isso, ele não fez aquele valor. E foi nesse sentido, então, que nós mantivemos as mesmas decisões que vieram até hoje. Quanto ao pagamento de encargos sociais fora do prazo legal, o que ocorreu foi o seguinte, os valores de janeiro e fevereiro foram pagos em abril. O INSS total pago em atraso foi R$ 22.000,00. E o FGTS, R$ 3.000,00. Total, R$ 25.000,00. Acontece que com base nas multas da lei 8.036 de 90 e 8.212 de 99, esses valores, isso aqui não dá R$ 700,00. Então, assim, entendo que também ele está no valor de pequena monta e podemos continuar na mesma linha. Porque se eu somar R$ 1.000,00, se eu botar em 5% e colocar isso em R$ 1.100,00 e somar os R$ 3.610,00, eu ainda tenho só R$ 4.700,00. Quanto à verba de gabinete, foi o mesmo tratamento que nós fizemos e, ao invés de enveredar pela necessidade de uma apresentação de recibos, preferimos dar o mesmo tratamento que vem sendo dado. E cabe a refrisar aqui também, é uma prefeitura que já está ajustada dentro do modelo estabelecido pelo tribunal. Houve uma ausência de relação de documentos que não foi apresentado e, assim sendo, eu voto pela emissão de acórdão julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Plácio de Castro, relativa ao presente exercício de responsabilidade do seu presidente, senhor Antônio César Lazari, nos termos do artigo 51, inciso 13, a linha B e C da lei cumprimentada 38, em razão da incorreta a forma de utilização da verba indenizatória, sem contudo aplicar a pena de devolução ter sido aplicada na atividade parlamentar dos vereadores e após pelo arquivamento dos autos, é como o voto, senhora. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheiro José Augusto. Eu acompanho o relator, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Com relação ao valor que o nobre procurador colocou, teve um período que se discutia, quando eu estava na Assembleia, qual seria realmente o custo de se fazer uma licitação. me lembro aí que, há um tempo atrás, saía em próximo a 5 mil reais, ou seja, fazer uma licitação tanto para o Deracre quanto para uma Câmara, mesmo que ela seja, é claro que para um montante maior pode ser até mais caro, mas é 5 mil reais. E aqui mesmo, ele coloca dificuldade até para pagar os encargos, ele tem dificuldade de pessoal. Ou seja, operacionalizar pagamentos de encargos sociais, de fazer uma licitação, não é um valor baixo. Então, até o próprio valor de 8 mil reais é um valor de 93. Se a gente fosse corrigi-lo, seria um 100 mil, seria um valor bem acima do que está aqui. Então, o legislador estipulou, mas até hoje a gente mantém a mesma regra, enquanto que as correções monetárias, a inflação, evoluiu. Então, eu vejo que está o valor de 8 mil ainda é baixo, realmente é baixo, quando se observa uma entidade, como você citou o Deracre. Não tinha feito nenhuma consideração com relação aos outros processos e deixei aqui por último, porque sempre eu fiz a manifestação lá em Plácio de Castro com a conselheira, no encontro com a conselheira da presidenta lá, em que os vereadores devem ter a verba recisória em nós. Observamos aqui o marco regulatório no primeiro voto, que foi dado aí há um mês atrás, da Câmara de Chapuri, no processo 14.799, em que a gente diz que um vereador não deveria ter a verba recisória. Eu fico pensando porque eu conheço Chapuri. O vereador Raimundão morava e mora lá no meio da reserva Chico Mendes. Hoje o ramal funciona, mas quando não funciona, ele gasta mais tempo do que para chegar na Câmara de Chapuri, do que um deputado federal chegar em Brasília daqui. Imagina um deputado de Goiânia, ele gasta o quê? Duas horas da casa dele para o Congresso Nacional. O Raimundão gasta seis horas, porque tem que vir a pé ou de cavalo. Ou seja, a gente falar que eles não teriam este direito, é um, e por estarem próximos do seu, da sua atividade, do seu trabalho, é assim, a lógica tempo, lugar, é bem, não é considerada. É como se, estudei economia, e às vezes a gente observa algumas teorias que não vê o tempo em nenhum lugar, vê só, e aquela regra tem que ser aplicada no mundo inteiro, que é a teoria neoclássica da economia, uma visão de que o mundo, ele tem que ser olhado só, qualquer sociedade tem que ser vista só com aqueles olhares. E aqui a gente observa também, finda observando, numa decisão de que o vereador não pode ter a mesma regra que tem um senador, um deputado federal, um deputado estadual, por ele estar próximo da sua base. E aí ele não teria este direito. Essa consideração, a deputada, a conselheira Ana Lu, estava lá em Plácio de Castro, eu fiz e eu quero fazê-la aqui no plenário para que não seja incoerente, né, a minha posição. Lá eu fiz, estou fazendo ela aqui. Eu acho que os vereadores devem ter cada vez mais uma estrutura, porque vejo que o aspecto local, local, tem que ser bem frisado, é importante nesse momento do, da civilizatório, né, em que há uma globalização que considera o mundo quase igual em vários aspectos, mas se você tiver uma ação local, você pode ser competitivo em vários aspectos desse ambiente local, agora se é global. E eu vejo que fortalecer as câmaras, os vereadores, é fundamental. Por isso que considero importante a gente botar um marco, considero importante a gente botar um marco de 2015, as verbas recisórias devem ter o tratamento que nós estamos dando aqui nos votos. No entanto, nós devemos reconsiderar de que eles devem ter o mesmo direito que tem um senador, um deputado federal e um deputado estadual. Apenas essa é a minha divergência, já voltei acompanhando os processos, ia conversar com o conselheiro relator, em que nós não devemos considerar a verba recisória como um suprimento de fundo, mas sim como uma verba recisória, recisória mesmo, e que todos os vereadores devem prestar conta, como prestam os deputados federais e senadores. Os estaduais prestam, mas ainda não mandaram a prestação de conta para cá. Mas como o marco é 2015, se chegar, deve ter o mesmo tratamento e que todos devem prestar conta. Para que não aconteça o que bem colocou aqui o nosso procurador e o nosso relator no processo anterior, em que fique a dúvida se aquela nota fiscal pagou imposto ou não pagou. E a gente observando hoje, se houve tratamento de receber recursos do erário com recibo, só apenas com, em muitos casos, nem o CPF de quem recebeu o recurso não consta. Então, eu vejo que nós devemos, o primeiro passo é botar uma regra, todos devem prestar conta. E recibo, só em caso muito particular, nota fiscal, como agora é processo eletrônico, tem que ser verificado lá na Secretaria da Fazenda, se o imposto foi recolhido ou não. Então, essa é a única dúvida que eu, dúvida não, consideração que eu faço com relação às verbas recisórias. Os vereadores devem ter direito e devem prestar conta como prestam as outras esferas, com nota fiscal e sem recibo. É essa apenas a minha consideração. Pois não, conselheiro. Mas o senhor vota... Eu acompanho o entendimento, apenas retirando a visão, nesse ponto, de que a verba deve ser indenizatória para os vereadores e não deve ser considerada um suprimento de fundo e eles devem ter o direito e prestar em conta conforme prestam as outras esferas do Poder Legislativo Federal e Estadual. Oi, conselheiro. Conselheira do CINER. Bom, relator. Antes de proclamar o resultado, eu gostaria de só fazer uma observação também, porque, como eu estive muito envolvida nessas discussões, colocando para os vereadores que o Tribunal de Contas em nenhum momento ele é contra as verbas indenizatórias, em nenhum momento. A democracia é cara, a democracia é muito cara, cara mesmo, de se locomover, representar um cidadão, representar uma comunidade, é uma coisa cara. O que o Tribunal não permite é que não sejam adotados os procedimentos corretos. Isso é que a gente deixou bem claro. Então, os procedimentos que eram quase que pessoais passam a ser comandados por uma mesa, a mesa fará as licitações, os procedimentos, os procedimentos serão discutidos. Então, é isso que a gente, o marco, na verdade, é que os procedimentos que eram pessoais vinha para o vereador e o vereador era que decidia a sua verba, como seria gasto, isso passa a ter um procedimento da Câmara, onde a mesa passará a ser protagonista junto com os vereadores. Então, só queria colocar, sim, porque eu me encontrei muito envolvida em algumas discussões, mas que esse procedimento, ele será adotado ao Parlamento. O Parlamento, ele terá, e o que foi bom é que todas as câmaras, hoje, não há mais esse procedimento de verbas indenizatórias. Pessoal, nenhuma, nenhuma, as 22 câmaras do Estado do Acre, elas nenhuma têm mais esse procedimento individual. Só queria prestar esse esclarecimento antes de proclamar e a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Eu estou divergindo com relação a... Divergindo... Observações com relação a... Aí, a verba indenizatória deve permanecer conforme permanece na esfera federal. Então, está. Libergindo, em parte, no entendimento, o conselheiro... Inclusive, revendo os votos anteriores, porque... O Ronaldo de Polanco. Eu já tinha votado anteriormente, como o direito me abre a essa possibilidade, de eu rever minhas posições e estou revendo os votos anteriores também. Pois não, conselheiro. Então, processo 15.935, continua com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malim. Obrigado, excelência. Trata agora os autos de auditoria nas áreas de patrimônio almoxarifado, licitações e contratos da Fundação Garibaldi Brasil, exercício de 2011, realizada pela DAF no período de 1º a 8 de fevereiro de 2012. Após a realização da auditoria e emissão de relatório técnico, a DAF solicitou à presidência que autorizasse o setor competente a proceder à atuação do processo. No relatório emitido pela equipe técnica, composta por dois analistas, a mesma menciona a situação encontrada e recomenda que sejam adotadas medidas corretivas nas áreas de licitação e contratos, patrimônio almoxarifado e aponta as seguintes falhas. Fracionamento de despesas, relativa a cartas convites 01 e 028, adesão à ata 017 sem justificativa, demonstrando vantagem para a administração, realização de pagamentos à empresa, suporte, assessoria, consultoria organizacional limitada, sem a devida retenção de ISS e sem apresentação da certidão negativa de débitos do Estado. E ainda, realização de pagamento relativa à despesas oriando a carta convite 01 e 001, descumprindo novamente a retenção do ISS, ausência de comprovação de razoabilidade dos valores licitados na carta convite 028, realização de pagamento de forma antecipada e integral do objeto do contrato 036, oriundo da carta convite 028, contrariando os artigos 62 e 63 da Lei 4.320, alteração dos termos contratuais relativos ao prazo, previsto no edital, realização também de pagamento à despesas oriando da carta convite 028, sem retenção de ISS. Citados os responsáveis, os mesmos apresentaram tempestivamente defesa conjunta, foi analisado pela DAF, emitido relatório complementar, concluindo pela manutenção de falhas e irregularidades. Por meio de despacho, o processo retornou à DAF para análise da nova documentação apresentada pelo diretor administrativo financeiro do órgão, o senhor Waldo Nicásio Lima. Após análise das argumentações, houve emissão de novo relatório técnico complementar, onde foram ratificadas as falhas e irregularidades apontadas inicialmente. E aí, este relator encaminhou de novo o processo à DAF com os questionamentos de que, diante das constatações das falhas apontadas à folha 212 do relatório, até complementar as linhas A, C e D, correu o risco gestor de contratar sem aferir a vantagem ou não a administração pública pelas adesões e convite, pois não verificou se havia ou não superfaturamento e razoabilidade dos valores. E assim, solicitamos complementação da instrução para verificação dos preços de mercado utilizados para que, em caso de superfaturamento, fosse quantificado o dano causado ao erário. Pediu-se ainda que se verificasse também o cumprimento integral da prestação de serviço objeto do contrato 038. Diante do nosso despacho, a terceira inspetoria emitiu um novo relatório complementar, no qual apresenta a sua incapacidade de analisar se houve ou não superfaturamente e razoabilidade dos valores contratados através da adesão da ata de registro de preços 017 e da carta convite 028, justificando que não foi realizada pelo gestor a comparação dos preços contratados com aqueles praticados no mercado, limitando-se apenas em verificar uma publicação no Diário Oficial do Estado, serviços similares e, afinal, apontou as falhas já mencionadas anteriormente. Assim, nós queremos que houvesse uma análise nossa de dentro do tribunal na instrução sobre superfaturamento. Isso não foi feito. Por meio de despacho, os autos retornaram novamente à DARF para análise da nova documentação apresentada pelos gestores. Após a sua análise, a inspetoria emitiu o quinto relatório, concluindo que restaram as falhas relativas à ausência de comprovação da vantagem econômica por meio de pesquisa, mas não que houvesse superfaturamento. Só apontando que não houve a pesquisa anterior à adesão e que ocorreu o pagamento integral e antecipado da prestação do serviço do objeto 36, em desacordo com o artigo 62 e 63 da 4.320. O processo foi retirado de pauta de julgamento na sessão de 21 de março, sem face da ausência justificada deste relator, o Ministério Público Especial, através do seu ilustre procurador, Tomás Sérgio Néio de Oliveira, pronunciou-se em desabono da gestão, cometimento de diversas falhas e irregularidades. Citado o responsável, o senhor Marcos Vinícius Simplício das Neves, bem assim o senhor Valdo Nicásio Lime e a senhora Eurilinda Maria Gomes, a resposta subscrita pela procuradora constituída, a senhora Ionara Maria Cordeiro de Sousa, não logrou remover as seguintes ocorrências. A ausência de comprovação da vantagem econômica por meio de pesquisa mercadológica, a adesão à ata de registro de preço nº 17, 2010, que originou o contrato nº 7, 2010, conforme dispõe o artigo 18, parágrafo 1º do decreto nº 5.967, 2010. Falta de comprovação de retenção do ISS, referente a pagamentos à empresa, suporte, assessoria e consultoria organizacional limitada, de acordo com o artigo 61 da lei nº 1.508, 2003, em pagamento integral e antecipado a prestação dos serviços do objeto do contrato nº 36, 2011, em desacordo com os artigos 62, 63, e parágrafo 2º, inciso 3º da lei nº 4.320, 64. Na sequência, a nova peça de defesa costada, em nome do senhor Valdo Nicásio Lima, segundo análise, não eliminou os referidos aspectos. A folha 235 foi determinada a avaliação da nova documentação dos gestores, restando acolhida a justificativa para a falta de comprovação de retenção do ISS, referente a pagamentos à empresa, suporte, assessoria e consultoria organizacional limitada. Isto posto, e não obstante já ter sido considerada regular com ressalvo a prestação de contas do período, nos termos do Acordo nº 8.460, de 19 de setembro de 2013, prejudicando o reflexo que este apurado poderia lhe acarretar, concordamos com a proposta de aplicação de multa aos gestores, a teor do inciso 2 do artigo 89, da lei complementar estadual nº 38,93, ante a confirmação de graves infringências à norma legal, sem prejuízo de cobrança da prevenção e correção cabíveis. É o pronunciamento. Obrigada, senhor promotor. Procurador, passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigada, excelência. Excelência, trata-se de auditoria proposta pelo tribunal e que, no seu desenvolvimento, apurou, afinal, a ausência de comprovação de vantagem econômica por meio de pesquisa mercadológica à adesão à ata de registro de preços. Cabe destacar o que é isso, a ausência de comprovação de vantagem econômica por meio de pesquisa mercadológica não é superfaturamento, é que faltou, antes da adesão, o estudo da viabilidade econômica, da vantagem econômica. Quando o gestor faz isso, ele corre o risco de estar aderindo, como aconteceu em casos já julgados aqui, uma ata que tenha preços altos e depois ele vai ser julgado por essa adesão. Então, quando ele faz isso, ele ainda não comete a ilegalidade, ele apenas está cometendo o risco. Por isso que, no nosso despacho, nós queríamos que a DAF, já que foi ela que propôs a auditoria, entrasse na análise de superfaturamento, e isso não foi feito. E apontou ainda, pagamento integral antecipar e antecipado de prestação de serviços. E com relação a isso, quanto à ausência de comprovação econômica dos valores contratados através da adesão à ATA, verifica-se que a DAF não realizou a comparação dos preços contratados com aqueles praticados no mercado, não apontando, portanto, se houve ou não superfaturamento dos valores contratados. Com relação ao pagamento antecipado do serviço objeto do contrato 36, correu risco a gestora de antecipar o pagamento integral do objeto contratado, sem que houvesse a prestação do serviço a posterior. Porém, verificou-se no decorrer da instrução que os serviços foram efetivamente prestados, não resultando dano ao erário municipal. Considerando que a prestação de contas da Fundação Garibaldi Brasil relativa ao mesmo período já foi julgada e aprovada com ressalva, considerando que no presente processo não consta superfaturamento ou indício de desvio de recursos, voto 1. É só uma auditoria, isso não é uma prestação de contas. pela notificação da atual gestora da Fundação Municipal de Cultura, Garibaldi Brasil, para tomar conhecimento da necessidade da comprovação da vantagem econômica por meio de pesquisa mercadológica quando dá adesão à ata de registro de preços e ainda que evite a antecipação de pagamento sem a devida prestação de serviços contratados, sob pena de responsabilização futura e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Sêmias. Obrigada. Senhor conselheiro, passamos a votação. Conselheiro José Augusto. Com o relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Tenho voto. Conselheira do Siné. Com o relator. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Antes de passar ao processo 18.939, gostaria de retirar de pauta o processo 21.596 por ausência justificada do seu relator, conselheiro Valmi Gomes Ribeiro. Passa ao processo agora 18.939 com a palavra a nobre conselheira do Siné, Benítez de Araújo. Obrigada, senhora presidente. Seu procurador-chefe em exercício, senhores conselheiros, tratos altos da prestação de contas do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre, relativo ao exercício de 2013 de responsabilidade da senhora Francesa Meire Alves de Lima. Em 5 de maio de 2014, por meio do ofício 534 da Fundação, as contas foram enviadas a esta Corte, o que evidencia a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º, inciso 2º, a linha H da Resolução TCE nº 62, de 18 de julho de 2008. O consumante estabelece a portaria 59, de 26 de março de 2008, que define a tramitação dos processos no tribunal, houve a autuação, o registro e a distribuição por parte da Secretaria das Seções e o encaminhamento a DAFO, que se manifestou por meio da 1ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, considerando irregulares as contas apresentadas pelo Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre, as folhas 74 e 77. Após a citação, foi oferecida a defesa, tendo a 1ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, emitido o relatório técnico complementar, as folhas 235 e 238, considerando regular com ressalvos a prestação de contas, em razão da ausência de ajustes nos sistemas de administração orçamentária, financeira e contábil e da gestão de recursos públicos acerca dos bens móveis do referido fundo e a falta de efetividade e operacionalidade do fundo. O Ministério Público de Contas, junto a esta corte, por meio de solicita procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se as folhas 244 e 245 pela irregularidade das contas apresentadas, bem como pela devolução do montante de R$ 94.573,30, que se referem a bens nos quais não foram comprovadas sua obsolescência ou deterioração. Diante do apontado pela área técnica e ainda pelo Ministério Público de Contas, bem como considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a segunda citação da responsável, que apresentou sua defesa às folhas 255 e 263, tendo a primeira IGCS manifestada pela irregularidade das contas, em razão da divergência entre o balanço patrimonial e o inventário de bens móveis confeccionado por comissão instituída e a falta de efetividade e operacionalidade do fundo, entendendo cabível a condenação ao ressarcimento da quantia de R$ 78.221,56, bem como a aplicação das multas previstas nos artigos 88 e 89 da Lei Complementar Estadual nº 88,93 às folhas 266 e 284. Por fim, o Ministério Público de Contas, por meio de solicita procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se às folhas 290 e 291 pela irregularidade das contas apresentadas, bem como pela instauração de tomada de contas especial, para apurar a divergência entre o evidenciado no balanço patrimonial e o constante no inventário de bens móveis sob pena de devolução do montante já apurado pela área técnica desta Corte de Contas. É o relatório, senhora presidente. Obrigada. Senhora Conselheira, passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Frances Meire Alves de Lima, diretora-presidente, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 5 de maio de 2014, tendo em vista que no dia 2 do mesmo mês não houve expediente. Este Ministério Público de Contas opinou inicialmente, em dissonância com a área técnica, pela reprovação das contas e respectiva devolução dos valores não comprovados no ativo permanente da origem, bem como pela citação da responsável para o contraditório específico. Com efeito, a responsável foi novamente citada e apresentou defesa intempestiva, catada pela nobre relatora, com fundamento no princípio da verdade real. O segundo relatório técnico complementar, elaborado com base nos novos argumentos, documentos e mídia enviados, ratificou a conclusão inicial deste parquê acerca da irregularidade das contas e devolução dos valores não comprovados. Esses valores, identificados na conta de bens móveis da origem, reduziram de R$ 94.573,30 para R$ 78.221,56, tendo em vista que o inventário ou hora enviado, comprovou a existência de bens permanentes no montante de R$ 167.489,24, portanto, diminuindo a diferença em relação aos dados do balanço patrimonial. Valores estes também informados no relatório de gestão anual 2013, devidamente assinado pelo diretor de finanças e pelo controle interno. Embora o responsável tenha sustentado novamente que o valor da diferença deve ser ajustado nas contas patrimoniais como perda normal, tendo em vista a obsolescência ou deterioração decorrente do uso, mais uma vez não carriou aos autos documentação comprobatória que sustentasse os alegados ajustes contábeis, que só terão validade se forem lastreados em documentos hábeis, como, por exemplo, os termos de baixa patrimonial que deverão conter, entre outras informações, o número do patrimônio, o seu valor contábil, o motivo da baixa, tudo isso extraído dos registros analíticos desses bens. Ademais, nas contas do exercício de 2010, houve a confirmação dos saldos patrimoniais, tendo em vista o envio do inventário analítico de bens móveis, cujo total é exatamente o valor de R$ 245.710,80. Portanto, considerando que as contas de 2010 referem-se à gestão anterior, a responsável em tela caberia promover a conciliação das informações levantadas naquele exercício com aquelas resultantes dos trabalhos da comissão de inventário, a fim de identificar os bens que correspondem à diferença de R$ 78.221,56 e proceder aos registros contábeis competentes ou para compor o rol de bens já encontrados no atual inventário ou desincorporar definitivamente do patrimônio sem prescindir dos legítimos procedimentos para tal. Quanto à falta de efetividade e operacionalidade do Fundo Estadual de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico, observa-se que realmente foram tomadas providências para que o fundo entrasse em operacionalização no exercício de 2014, mas, tal fato, como bem destacado pela área técnica, não sanou a impropriedade apontada anteriormente. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela reprovação das contas em tela com fulcro nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e pela instauração de tomada de contas especial com fulcro no parágrafo 1º do artigo 44 para que a origem em prazo a ser-lhe assinado apure a destinação dos bens móveis sob pena de devolução do valor de R$ 78.221,56 na forma do capte do artigo 54 do mesmo diploma. É o pronunciamento. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Trato os autos da prestação de contas do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre relativo ao exercício de 2013 de responsabilidade da senhora Frances Merylves de Lima, a qual será analisada em consonância com as previsões contidas na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e ainda na Resolução nº 62, de 18 de julho de 2008, desta posta de contas. Neste caminho, passo a análise dos dados incertos no processo. A prestação de contas foi elaborada em acordo com a Lei Complementar nº 101, barra 2000, Lei nº 4.320, de 64 e com a Resolução nº 62, de 2008, tendo sido encaminhada tempestivamente e munida da documentação prevista no artigo 2º e anexo 6º da Resolução TCE nº 62, de 2008 e necessária o seu processamento. O rol de responsáveis pelo órgão foi devidamente encaminhado, conforme o previsto nos artigos 7 e 8º da Resolução nº 62, tendo sido comprovada a regularidade do registro do profissional da área de contabilidade responsável pela elaboração dos demonstrativos apresentados. Houve o encaminhamento do relator circunstanciado sobre o gerenciamento e a execução das ações do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre no exercício, cabendo destacar que não houve movimentação de recursos financeiros, conforme evidenciado nos balanços orçamentário e financeiro, até porque, pelo teor da Lei Estadual nº 2.678, de 27 de 12 de 2012, assim como das leis estaduais nº 2.831 e 2.882, foram estimadas receitas e despesas no singelo valor de R$ 1,00, sendo cabível a notificação do Governo do Estado para que este informe as providências que estão sendo adotadas no intuito de sanear eventuais pendências que impedem, por fim, a um fundo instituído em 1999 que parece não possuir recursos próprios e que as atividades desenvolvidas o são por meio da Fundação Elis Mansur. Desse modo, não é possível imputar a inoperância do fundo a responsável, uma vez que, além de não possuir competência legal para extingui-lo e, assim, corrigir a irregularidade, ela atuou durante o exercício em análise no intuito de que à unidade, em 2014, fossem destinados recursos no montante de R$ 3.085.441,14, conforme se vê pelo ofício As Folhas 219 e 225, encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento. Contudo, pelo teor da Lei Estadual nº 2.881, de 2013, verifica-se que foi estimada a receita em apenas R$ 1,00. Prosseguindo, o balanço patrimonial registra que o Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre possui bem imóveis no montante de R$ 245.710,80. A responsável apresentou a portaria nº 1.119, de 7 de agosto de 2013, que instituiu comissão inventariante para proceder ao levantamento dos bens móveis do referido fundo, sendo esclarecido conforme os documentos constantes em CD apresentado pela gestora por ocasião de sua segunda defesa, que foram localizados bens no montante de R$ 167.489,24, conforme se vê as folhas 271 e 284. O relatório da Comissão inventariante é datada de 19 de novembro de 2014, tendo sido sugerida a incorporação dos bens localizados no físico e não identificados no módulo de patrimônio do sistema de GRP, nada constando nos autos acerca de providências eventualmente adotadas pelo Fundo Estadual para a correção de seus demonstrativos contábeis. Em consulta ao sistema de gestão de processos do GEPRO, constatou-se que a prestação de contas do Fundo Estadual relativo ao exercício de 2014, autos número 20.355, está no Ministério Público de Contas para manifestação, sendo oportuno mencionar que a análise técnica considerou sanada a divergência apontada entre o evidenciado no balanço patrimonial e confirmado pelo inventário concluído no final do exercício de 2014, cuja correção foi solicitada no ano seguinte no intuito de que o referido demonstrativo reflita o resultado obtido pela Comissão Inventariante. Desse modo, mostra-se cabível considerando tratar-se de fundo praticamente extinto, bem como que a análise das contas se restringe ao exercício de 2013, levando-se em conta a manifestação desta Corte de Contas nos acordos número 9.252 de 30 de julho de 2015 e 9.360 de 25 de junho de 2016, prolatados respectivamente nos autos da prestação de contas da Fundação do Bem-Estar Social FUMBESA e da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto ambas do exercício de 2013 determinar a realização de tomada de contas especial nos termos do artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 38,93 para que o Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Acre no prazo de 120 dias apure seus bens móveis e encaminhe o resultado desta Corte de Contas considerando o previsto no parágrafo segundo do mencionado dispositivo legal. Assim é disposto o voto nos termos do artigo 51 inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38,93 pela aprovação da prestação de contas do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Acre relativa ao exercício de 2013 de responsabilidade da senhora Frances Esmeralves de Lima considerando a regular com ressalva valendo como ressalva a divergência entre o balanço patrimonial e o inventário atualizado dos bens móveis pela notificação do excelentíssimo senhor governador do Estado do Acre para que informe as providências que estão sendo adotadas para extinção do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Acre considerando que pela lei estadual número 1294 de 8 de setembro de 1999 seu principal objetivo é cuidar de projetos e programas que tenham por fim a preservação dos bens públicos tombados que constituem o acervo do patrimônio histórico e cultural do Acre e que estão sob a responsabilidade do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur pela notificação da atual gestora do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Acre acerca do teor do acórdão que vier a ser proferido bem como para que instaure tomada de contas especial nos termos do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 no intuito de proceder ao levantamento dos bens móveis pertencentes ao referido fundo no prazo de 120 dias pela remessa do acordo à Diretoria de Auditoria Financeira Samentária para acompanhamento e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhora presidente obrigada conselheira passamos a votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Malheiro silencioso acompanho o voto apenas o termo tomada de contas no final talvez não fosse o tema adequado porque o que está ocorrendo o tribunal determinou que todo mundo fizesse o ajuste do seu patrimônio como muito bem colocou o nobre procurador esse ajuste está sendo feito só que ele foi feito no marco tem gente em 2013 como esse cargo tem gente ainda em 2014 fazendo no caso aqui foi 2013 mas tem gente ainda em 2014 e o que está faltando a justificativa que o nobre procurador mencionou só que isso não por tomada de contas porque nós sabemos o que está acontecendo que é o ajuste patrimonial então em vez de tomada de contas eu só abriria um procedimento para que no mesmo prazo 120 dias fosse comunicado a esse tribunal aquilo que a nobre relatora pede que é justificativa para as baixas e tal conforme mencionou o nobre procurador é porque não há como nós sabemos do procedimento só tiraria o termo mas de acordo e o voto com a nobre relatora só alterando tomada de contas para abertura de procedimento conselheiro Antônio Cristóvão eu acho que nós já tivemos decisões nesse sentido de 120 dias dar o prazo é o prazo no caso da FUMBES eles até já mandaram é o meu entendimento dar o prazo mas é 120 dias conselheiro Antônio Ronald Polanco eu só queria fazer uma ressalva nessa questão do patrimônio que o executivo estadual tomou todas as providências inclusive adquirindo um software para fazer esse registro só que como é pela web o custo operacional que está levando para fazer esse registrar tudo é muito alto para o setor público e me parece que mesmo com sendo 2014 o limite não vão conseguir é uma situação real que nós vamos continuar multando e questionando aqui esse registro eles estão pedindo toda aquisição deve ser licitada e só será paga depois que for registrado no GRP e não está havendo a operacionalização porque é pela web e muitas vezes o sistema cai e não é feito em tempo real então nós estamos levando já é caro o setor público e ainda mais esse sistema mas é o que é 120 dias mas como nós não entramos nesse tema mas eu só quero colocar e alertar os nobres conselheiros os nobres procuradores os técnicos de que está acontecendo isso e que nós vamos continuar tendo problema eu só queria entender o voto do conselheiro Antônio Cristóvão o senhor vota com a TCE com a TCE ou com o procedimento acompanhando acompanhando só nos 120 dias acho que o tribunal já tem decisões anterior acompanhando a relatora no mesmo sentido eu acho que em processos anterior o tribunal tem dado 120 dias para se pronunciarem não é isso? é porque nós temos dois entendimentos um entendimento de que é um procedimento o prazo é 120 tranquilo é só isso o único a divergência é que há um entendimento de procedimento o outro está tomada de conta não é isso? venceu a tomada de conta eu acompanho os 120 dias e eu ainda coloco dúvidas se vai ser cumprido não os 120 dias está na justificada é o conselheiro polanco é só o termo se é tomada de contas ou se é um procedimento de notificação para justificativa aí o senhor vota com a relatora e a justificativa de 120 dias e eu estou colocando dúvidas se eles vão conseguir então tá então por maioria nos termos do voto da conselheira relatora na questão de tomada de conta por unanimidade por unanimidade divergente em parte divergindo apenas quanto a um instrumento de condição é só o prazo na verdade não o prazo mas a questão do procedimento um tem um procedimento de tomada de conta o outro procedimento de justificativa isso então por maioria nos termos do voto da conselheira relatora só nessa situação do procedimento que será tomada de conta processo 18.651 continua com a palavra a nobre conselheira do Siné Benício de Araújo obrigado senhora presidente trata-se os autos de denúncia formulada pela pessoa jurídica Latina Motors Comércio Exportação e Importação Limitada em que alega ofensa ao princípio da competitividade na realização do pregão presencial SRP número 1541 de 2013 para aquisição de bicicletas de propulsão a motor em razão de suposto direcionamento no edital de abertura ao prever na especificação do objeto que sua montagem deveria ser em território acreano bem como ao estabelecer características que são exclusivas do produto comercializado pela empresa Engeplan nome de fantasia Nature Bike a primeira inspetoria geral de controle externo manifestou-se as folhas 304 e 348 oportunidade em que entendeu cabível a citação do senhor edivaldo edivaldo soares magalhães secretário de estado de desenvolvimento florestal da indústria do comércio dos serviços sustentáveis sedens da senhora silvânia pérez damasceno chefe da divisão de planejamento e orçamento da secretaria de estado de educação e esporte do senhor de apoio compostas pelos senhores Glauber Visner Saraiva da Silva Luziane Maria Barros de Souza Fernanda Silva de Ordem José Alberto Lima Castro da senhora Aruza de Abril Sarkis pregoeira do senhor Wagner Alves de Souza secretário adjunto de compras e licitações antes da citação dos responsáveis apontados mostrou-se pertinente a realização de diligências pela primeira IGCE sem prejuízo de outras que se mostrassem necessárias no decorrer da instrução no intuito de colacionar os autos o processo administrativo que culminou com a edição das portarias 69 de 10 de dezembro de 2012 194 de 1º de novembro de 2013 pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Florestal da indústria do comércio e dos serviços sustentáveis nas quais são identificados alguns produtos fabricados por indústrias instaladas no estado do Acre tendo como fundamento o artigo 3º da lei estadual 2.548 de 17 de fevereiro de 2012 do artigo 2º do decreto estadual número 4.929 de 5 de dezembro de 2012 folhas 38 e 57 do anexo 1 bem como a cópia do processo administrativo que antecedeu o pedido de realização do certame contendo os esclarecimentos necessários a explicar a opção pela aquisição de bicicletas de propulsão ao motor o quantitativo previsto bem como a não exigência de garantia dado o vultoso valor do contrato que poderia ser firmado e ainda eventual estudo realizado de impacto orçamentário para a compra do produto com as diligências realizadas constatou-se a não formalização de processo administrativo na sedência antes da edição das portarias número 69 de 2012 194 de 2013 bem como a ausência do devido planejamento pela secretaria de estado de educação e esporte para o lançamento do certame que foi revogado pela administração em 30 de julho de 2014 tendo a DAFO ratificado o relatório técnico anterior as folhas 441 e 447 em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi determinada a citação do senhor José Alberto Nunes secretário de junto de educação e esporte solicitante da licitação conforme se vê as folhas 916 do anexo 1 que apresentou defesa as folhas 459 e 466 alegando em síntese a perda do objeto da presente denúncia uma vez que o certame já foi revogado e a ausência do noticiado direcionamento levando-se em conta o previsto na lei estadual número 2548 de 17 de fevereiro de 2012 que busca fomentar a indústria local por fim pugnou pelo arquivamento do feito considerando a perda do objeto e no mérito pelo reconhecimento da regularidade das regras e ditalícias prevista no pregão presencial SRP número 1541 de 2013 a DAFO em relatório complementar ratificou as irregularidades detectadas no pregão presencial número 1541 de 2013 e sugeriu novamente a citação de outros gestores bem como a aplicação da multa prevista no artigo 89 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 entendendo desnecessárias novas citações uma vez que se tratava de questionamentos acerca das regras e ditalícias que se fundamentaram na lei número 2548 bem como diante da revogação do certame foi determinada remessa dos autos ao Ministério Público de Contas que em manifestação subscrita por seu ilustre procurador-chefe doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira se pronunciou as folhas 485 pelo reconhecimento da ilegalidade do pregão presencial número 1541 de 2013 entendendo incabível a aplicação de multa tendo em vista a ausência de dano horário uma vez que foi revogado o certame exame então relatoria senhora presidente obrigada senhora conselheira passo a palavra ao novo procurador obrigado senhora presidente trata-se de denúncia formulada pelo representante da empresa Latino Motors Comércio Exportação e Importação Limitada através da advogada Denise Lefos de ofensa ao princípio da competitividade na realização do pregão presencial para registro de preços número 1541 barra 2013 visando a aquisição de bicicletas de propulsão ao motor em razão de suposto direcionamento do edital ao prever na especificação do objeto que sua montagem deveria ocorrer em território acriano estabelecer características que são exclusivas do produto comercializado pela empresa Ingeplan ou Natural Bike seu nome de fantasia por força do despacho de folhas 350 e 351 foi encomendado acesso aos processos que ensejaram as portarias números 69 barra 2012 194 barra 2013 da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Florestal da Indústria do Comércio e dos Serviços Sustentáveis Sedens e ainda a eventual expediente que desencadeou a realização do certame em questão restaram apuradas a inexistência de procedimento preparatório da licitação a dissonância do seu objeto com as especificações da bicicleta do programa Caminho da Escola a suspensão judicial do procedimento por iniciativa do doutor Ministério Público Estadual e a revogação do respectivo registro de preços no interesse da administração concluiu a instrução pela penalização de todos os envolvidos com o assunto conforme a orientação de folhas 341 e 347 citado o senhor José Alberto Nunes secretário adjunto de comunicação sua defesa subscrita pelo advogado Tales Vinícius de Souza Salles revelou a desistência jurídica na aquisição em causa mas não reverteu a proposta da primeira inspetoria de punição dos responsáveis mediante a citação dos demais implicados verifica-se do despacho de folhas 482 e 483 que notadamente em razão da revogação do pregão presencial epigrafado não foram citados os demais agentes relacionados pela análise isto posto e considerando o desinteresse e inoportunidade na aquisição de bicicletas motorizadas após a atuação do doutor ministério público e deste tribunal expressados na revogação da licitação objeto desta denúncia cujo direcionamento mostrou-se patente inclusive por não se coadunar com o produto correspondente do programa federal entre aspas caminho da escola sugerimos o reconhecimento da procedência desta acusação sendo relevável a penalização cogitada haja vista a ausência de dano erário e o atingimento dos objetos deste controle é o pronunciamento obrigado senhor procurador passa a palavra a nobre conselheira relatora obrigado excelência tratam-se os autos de denúncia formulada pela pessoa jurídica latina motos comércio exportação e exportação limitada que alega ofensa ao princípio da competitividade na realização do pregão presencial número 1541 de 2013 para aquisição de bicicletas de propulsão motor em razão de suposto direcionamento no edital de abertura ao prever na especificação do objeto que sua montagem deveria ser em território acriano bem como ao estabelecer características que são exclusivas do produto comercializado pela empresa em geplan nome de fantasia nature e bike discutem-se nos autos a legalidade do pregão presencial para registro de preços número 1541 de 26 de 12 de 2013 que foi solicitado pelo senhor José Alberto Nunes secretário adjunto de estado de educação e esporte em 23 de 12 de 2013 cujo objeto era aquisição de veículos bicicletas elétricas destinados a atender a diretoria de ensino coordenação de ensino médio coordenação de ensino rural e a diretoria de recursos coordenação de transporte escolar da secretaria de estado de educação e esporte previu a administração a quantidade ser registrada de 5 mil unidades a um custo unitário estimado em 2 mil 799 reais totalizando 13 milhões 995 mil reais e a eventual despesa seria custeada com recursos próprios fontes 100 e oriundos de operação de crédito 500 a ato de registro de preço número 032 de 19 de março de 2014 consta as folhas 428 e 430 do anexo 1 no valor total de 13 milhões e 500 mil reais contemplando o registro das unidades previstas no valor unitário de 2.700 reais prosseguindo na análise técnica constatou-se que não foi verificada pela unidade gestora devida disponibilidade financeira até porque se tratava apenas de pregão para registro de preço de fato pelo disposto no decreto estadual número 5.967 de 30 do 12 de 2010 que regulamenta o sistema de registro de preço previsto no artigo 15 da lei 8.666 de 93 e artigo 11 da lei 10.520 de 2002 não é exigida a juntada da estimativa de impacto orçamentário financeiro para a realização do referido certânico contudo tratando-se de uma secretaria cujo orçamento em 2014 conforme a lei estadual número 2.831 de 27 do 12 de 2013 foi fixado em 769 milhões 924 mil 866 reais 72 centavos sendo 258 milhões 745 mil 883 reais e 44 centavos de recursos próprios e 511 milhões 178 mil 983 reais e 21 centavos oriundos de outras fontes diante de uma projeção de aquisição de veículos que atingiam valor milionário não é o planejamento que se espera diante da relevância da unidade e sobretudo pelo elevado orçamento a ela destinado ademais a custos na realização de qualquer certame e na administração pública não se pode admitir despesas inúteis e oriundas da ausência de planejamento o que infelizmente se vê no presente caso no qual se pretendeu a provável aquisição de 5 mil bicicletas de propulsão motor sem a perfeita definição de como se dariam a sua distribuição para os professores e alunos do ensino médio em regiões não abrangidas pelo transporte público regular e que fazem trajeto de 5 a 20 quilômetros entre a residência e a escola ou entre aquela e o ponto no qual o aluno ou professor embarca no ônibus escolar muito menos a devida justificativa da opção por não aderir ao programa caminhão da escola implantado pelo Ministério da Educação nos termos do decreto número 6.768 de 10 de fevereiro de 2009 e resolução número 45 de 20 de anjo de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe sobre os critérios para a utilização de veículos de transporte escolar adquiridos no âmbito do programa Caminho da Escola no referido programa após estudos realizados pelo FNDE é contemplado o fornecimento de bicicletas no intuito de abreviar o esforço dos estudantes muitas vezes crianças em percorrer os trajetos para a escola ou para o ponto de parada do ônibus escolar elas são padronizadas em dois tamanhos a aros 20 e 26 e foram submetidas a análises e ensaios em laboratório credenciado pelo Inmetro sendo oferecida aos estados municípios e distrito federal a alternativa de aquisição de bicicletas escolares por meio de pregão eletrônico para registro de preços realizado pela mencionada autarquia por ocasião do pregão presencial SRP número 1541 de 2013 não havia nenhuma ata vigente uma vez que a oriunda do pregão número 65 de 2011 possuía validade até 10 de abril de 2013 contudo verifica-se pelos preços registrados para o Acre 247 reais e 65 centavos bicicleta aro 20 e 244 90 bicicleta aro 26 a diferença abissal entre estas e as de propulsão a motor 990% não pretende o Tribunal de Contas se miscuir na oportunidade e conveniência das escolhas adotadas pelo administrador público contudo a destinação de vultosos recursos públicos sem os devidos esclarecimentos e em desacordo com o ordenamento pátrio não pode ser albergado por esta corte de contas até porque se a aquisição tivesse se concretizado enormes prejuízos adveriam dessa conduta ainda que se considerasse válida a aquisição dos veículos mencionados de propulsão motor verifica-se que embora a lei estadual número 2.548 de 17 de fevereiro de 2012 e o decreto estadual número 4.429 de 5 de 12 de 2012 prevejam que deve ser priorizada a aquisição de bens fabricados no estado do Acre no intuito de fomentar a indústria local isso não significa que para atingir esse fim sejam ignorados os preços praticados nos demais estados até porque nos termos dos artigos 4º e 5º do mencionado decreto deve ser realizada uma ampla pesquisa de mercado na verdade o que se busca é o menor preço e alavancar a indústria criana se este último não for possível a proposta mais vantajosa deve sempre prevalecer ademais é discutível a constitucionalidade das mencionadas normas à medida que restringem a competitividade e ferem o princípio da isonomia nos termos do inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em caso semelhante na ADIM 3588 tendo como relator o ministro César Peluso ressalto-se que com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.338 proposta pelo Ministério Federal e de relatoria do ilustre ministro Celso de Mello a Corte Suprema guardiã da Constituição Federal nos termos do capítulo do artigo 102 se manifestará acerca dos mencionados diplomas estaduais já mencionados especialmente os artigos terceiro da lei estadual número 2.548 de 2012 e segundo do decreto estadual número 4.929 de 2012 estando feito pronto para julgamento uma vez que foi adotado o rito do artigo 12 da lei 9.868 de 10 de novembro de 1999 e já foi oportunizada a manifestação do Estado do Acre da Assembleia Legislativa da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República desse modo tendo havido a revogação do certame entendo possível afastar a multa prevista no artigo 89 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 devendo esta curte de contas acompanhar os certames que apliquem os diplomas mencionados anteriormente exposto considerando a manifestação do Ministério Público Especial voto pela recomendação ao senhor José Alberto Nunes para que nos processos administrativos que antecedem certames visando registro de preços para aquisição de bens ou contratação de serviços especialmente que atingem elevado valor proceda ao devido planejamento da eventual e futura aquisição contemplando os aspectos orçamentário e financeiro nos termos de referência confeccionados para aquisição de bens ou contratação de serviços apresente justificativas sobretudo sob o aspecto financeiro se se tratar de modificação ou complementação de objeto de programa já previsto pelo Ministério da Educação e interprete a lei estadual número 2.548 de 2012 e o decreto estadual número 4.929 de 2012 de modo a manter ampla a competitividade até porque a constitucionalidade das referidas normas está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal e observe a resolução TCE número 97 de 14 de maio de 2015 que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios dispensas e inexigibilidades adesão a ata de registro de preço e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Oracle e da outras providências pela remessa de cópia do acordo a DAF para acompanhamento nas prestações de contas das licitações realizadas pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte especialmente nas que sejam aplicadas a lei estadual número 2.548 de 2012 e o decreto estadual número 4.929 de 2012 e as que se refiram ao objeto já contemplado em programa do Ministério da Educação após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo e ao voto senhora presidente Obrigada senhora conselheira passamos a votação conselheiro José Augusto conclui o voto conselheiro Antônio Malheiro voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão acompanha relatora conselheiro Ronald Polanco a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora não temos mais nenhum processo excelência eu gostaria de colocar extra pauta a instrução pois não conselheiro prossegue rapidamente até porque é uma uma proposta de resolução que já foi distribuída aos gabinetes dos conselheiros aos gabinetes dos procuradores já teve inclusive a pronúncia do outro Ministério Público e que tem a finalidade de disciplinar o envio e-mail informatizado dos dados relacionados a folha de pagamento para a implantação depois do SICAP ou controle de atos de pessoal que os responsáveis pelos poderes órgãos ou entidades da administração direta e indireta estadual inclusive dos fundos instituídos e mantidos pelo poder público daem fazer ao Tribunal de Contas A proposta foi apresentada à presidência foi registrada e autuada em seguida submetemos novamente a proposta à presidência para termos a sensibilidade do momento certo e adequado e as alterações fossem necessárias houve o registro de dois processos foi feito o outro caminhava com o conselheiro José Augusto então por já havia um relator o pré-evento por despacho do nobre conselheiro veio foram juntados aqui os dois processos foram comunicados a todos pedidos sugestões e essas sugestões foram adotadas e aí o Ministério Público de Contas através do ilustre do nobre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se as folhas 75 a 76 é o relatório Obrigada conselheiro passa a palavra ao nobre procurador Obrigado senhora presidente trata-se de propostas de resolução com a finalidade de disciplinar o envio e-mail formatizado dos dados relacionados a fúria de pagamentos e ao controle de atos de pessoal que os responsáveis pelos poderes órgãos ou entidades da administração direta e indireta estadual e municipal inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público devem fazer ao Tribunal de Contas a proposta foi apresentada pelo assessor técnico da presidência em julho de 2011 tendo sido encaminhada ao centro de processamento de dados verificado que havia outra proposta de resolução sobre o mesmo tema o corregidor do Tribunal de Contas determinou o pensamento dos autos o processo foi encaminhado a este MPC no dia 23 de março de 2016 do exame da matéria verifica-se que a proposta apresentada guarda conformidade com as normas legais sobre o tema e atende ao propósito de instituir um sistema informatizado para acompanhar as despesas de pessoal bem como os atos de registro a título de colaboração este MPC sugere que as alterações e atualizações do manual de referência previstas no parágrafo único do artigo 7º não sejam aprovadas por portaria da presidência mas sim pelo colegiado haja vista tratar-se de conteúdo do instrumento normativo em questão cuja competência para a edição é do órgão e não da presidência ante o exposto promovida a referida adequação este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da matéria é o pronunciamento obrigada senhor procurador passa a palavra ao nobre conselheiro relator excelência no sentido então encaminhado com a incorporação da sugestão feita pelo doutor Ministério Público é como voto excelência pois não conselheiro passamos a votação conselheiro José Augusto eu acompanho conselheiro Antônio Cristóvão pela aprovação conselheiro Ronald Polanco conselheira do Cine bom relator então há unanimidade nos termos voto do conselheiro relator não havendo mais processo a serem julgados e nem havendo mais expediente a serem lido passa mais comunicações com a palavra ao nobre representante do Ministério Público doutor Sérgio Cunha obrigado senhora presidente eu quero aproveitar esse espaço hoje tivemos aqui debatendo acho que dois temas importantes para as funções que o tribunal desempenha a primeira em relação as verbas indenizatórias do poder legislativo municipal ouvi atentamente as ponderações do conselheiro Polanco e da presidente a conselheira Nalu e assim eu creio como não participamos lá desse evento em plaça de Castro não tivemos então debatendo o assunto lá mas assim eu creio que não somos contrários à instituição dessas verbas o Ministério Público não se opõe a isso mas o que nós temos assim pleiteado nos próprios processos é que hajam cumpridos alguns requisitos mínimos primeiro deles a previsão normativa esse é o primeiro ponto e a norma deve estabelecer limite por exemplo o limite de gasto que eles podem fazer mensalmente em que eles podem usar essa verba em que não pode de que maneira eles vão comprovar esse gasto ou seja são coisas mínimas para que a gente tenha uma normalidade nesses gastos e outros dois pontos que eu creio assim talvez os mais importantes comprovar a finalidade pública do gasto e a prestação de contas acho que isso aí vamos dizer assim é o arcabouço mínimo que devemos exigir para que o o membro do poder legislativo possa desempenhar o seu mandato mas sem qualquer desvio de finalidade no uso dessas verbas o que nós temos assim observados essas prestações de contas que vieram hoje para cá tinha delas de 2008 quer dizer eu acho que isso estava assim naquela época extremamente precário é a forma como se utilizava esses recursos e é bom que se diga assim não foi uma particularidade das câmaras de vereadores esse problema ele foi tratado de forma muito precária desde o congresso nacional até aqui embaixo então nós não podemos assim permitir que simplesmente se estabeleça um valor mensal aí o vereador ele simplesmente se preocupa em comprovar que gastou aquilo e nós vimos num dos processos hoje até gastos que a gente pode assim colocar em dúvida se realmente aquilo aconteceu mas o fato é que isso realmente precisa de uma maior atenção para que a gente não tenha esses problemas de que o membro do poder legislativo tem alguma dificuldade no desempenho de seu mandato mas também nós não podemos aceitar qualquer tipo de justificativa que não tenha a menor plausibilidade então esse é o primeiro ponto o segundo tema também interessante em relação ao registro de preços que já veio aí em alguns processos bom assim eu vejo com alguma com uma grande relevância esse esse ato anterior à aquisição mesmo assim o registro primeiro o registro de preços ele não vincula a administração então mesmo aquele órgão que fez a licitação e que registrou aqueles produtos na ata para ele poder depois ir lá e adquiri-los eu diria que é um dever de cautela do gestor mesmo aquele que fez o registro em cada momento que ele for buscar firmar essa aquisição ele deve ir no mercado e verificar como é que está o por exemplo o preço daquele objeto no momento em que ele vai fazer o contrato porque ele não está vinculado à ata aquela ata é apenas o que? é um procedimento para facilitar a administração no momento em que ela precisar adquirir aquele determinado objeto para ele não ficar fazendo licitações uma após a outra para comprar determinados objetos em que ele já pode fazer uma licitação só registra o preço e sempre que ele precisar ele vai lá e pega então eu diria o seguinte eu acho que o tribunal ele deve vamos dizer assim dar uma importância a esse ato que antecede a contratação para que o gestor tenha essa preocupação de verificar como anda o mercado no momento em que ele for buscar esse produto porque a gente pode ter oscilações a gente pode ter oscilações por exemplo a economia hoje se a gente for pensar numa licitação por exemplo numa compra de medicamentos que tenha insumo importado com essa oscilação de dólar que a gente está tendo aí já foi a mais de quatro hoje está em 3,52 mais ou menos quer dizer muda por completo o cenário da aquisição daqueles produtos agora o que nós analisamos nos processos de hoje foi em relação a adesão da ata ou seja não foi nem o gestor que fez aquele que fez aquele registro ele está indo buscar em outro órgão ele está aderindo uma ata sem verificar o preço daqueles produtos no momento em que ele faz a adesão eu acho que isso é um risco enorme creio que o gestor ele tem sim um dever de cautela ele não pode simplesmente dar um mergulho no escuro aderir uma ata de um outro órgão que ele não sabe sequer como aquilo ali se procedeu e simplesmente trazer aqueles preços para o órgão dele e fazer as aquisições eu acho que isso é um risco assim um risco enorme e que devemos sim dar uma dar uma importância maior em relação a isso agora naquela hipótese de se comprovar superfaturamento eu acho que aí aí a gente já está passando para um outro nível de gravidade aí já vai ter dano já vai ter ressarcimento ao horário já vai estar tipificado um ilícito penal que nós temos o dever de comunicar ao Ministério Público para ajuizar as ações então aí já é uma outra situação completamente diferente agora eu só acho assim não devemos minimizar a ausência de consulta ao mercado no momento dessa contratação eu acho que é uma cautela importantíssima que o tribunal deve vamos dizer assim reforçar isso junto aos jurisdicionados para que não deixem de 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 realizar essa etapa eu acho que esses pontos para que a gente possa refletir aí no daqui para diante eu quero aproveitar também para fazer um registro em relação ao dia de ontem que foi o dia dos auditores de controle externo parabenizar os colegas que atuam aqui no tribunal pela importante atividade uma atividade de grande relevância para o trabalho para a missão do tribunal para as atribuições do tribunal e agradecer também a todos cumprimentar a todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a realização dessa sessão obrigado obrigado a todos Sérgio passo a palavra meus nobres pares conselheiro José Augusto obrigado senhora presidente meus nobres pares eu quero dizer da pertinência das colocações do novo procurador e também faço coro com ele em todos os sentidos considerando essencialmente a início dessa questão de indenizatórias que tem criado sério problemas criou mas hoje já está mais ou menos no caminho certo e desejar um bom final de semana para todos presidente obrigada conselheiro conselheiro Antônio Malheiro senhora nessa mesma linha queria até fazer coro com relação a parte da com o novo procurador com relação a parte das verbas de de gabinete ou como elas foram chamadas e até foi interessante porque o procedimento atual ele só buscou que essas despesas tivessem um regramento legal e foi interessante porque quando isso foi colocado a associação dos vereadores assumiu isso isso há uns dois anos atrás e trabalhou no sentido de que assim fosse feito porque até para eles isso era importante para se sentirem tranquilos e seguros com relação a despesa no dia em que nós julgamos aqui o primeiro processo em Sergipe em Aracaju estava havendo uma operação exatamente na verba de gabinete da câmara de vereadores de Aracaju então assim gera uma insegurança para o vereador a falta de um ordenamento que lhe permita um outro tratamento que não aquele regramento que hoje já existe então o que foi feito com as câmaras não foi tirar dos vereadores a capacidade de operarem a sua vereança mas que isso fosse feito de um tratamento de uma forma legal e acredito até que hoje estejam satisfeitos pelo modo pela segurança que isso desdeu e não foi tirada a prorrogativa de fazerem um bom papel dentro da capacidade que cada câmara tem de poder fazer ajudar o vereador a fazer o seu papel com relação aos registros de preço e adesão eu queria dizer que o novo procurador também é o comum com o novo procurador só que nós somos um órgão de controle e como controle uma vez que nós não conseguimos ver 100% dos casos tudo que virá indício eu tenho que ir até o fim e este foi um caso o fato de eu não ter feito a pesquisa econômica era um indício de irregularidade e por isso o nosso despacho a DAFO é que a auditoria que a própria DAFO pediu que fosse feita verificar se os valores estavam iguais aos valores de mercado porque nós já tivemos julgamentos aqui agora não tem nem um mês onde houve a adesão não houve a conferência dos valores se havia vantagem resultado três prefeitos tiveram que fazer devolução porque aqui sim foi feita a pesquisa com o indício não é uma prova de que houve incorreção e eu tenho que tratar o que é indício do que é comprovação de dano então toda vez que eu não tiver apurado uma verificação de economicidade eu tenho que apurar o dano a ver se ele ocorreu e esta foi a falha no presente processo mas assim de qualquer forma entendi até porque houve até uma justificativa aqui de um prefeito dizendo que não tinha ele fez uma defesa oral aqui e mesmo assim o tribunal e ele não foi quem fez a ata ele fez a adesão e o tribunal lhe imputou a devolução corretamente porque o indício gerou o resto da conclusão que neste processo não teve e isso é realmente um ponto importante por exemplo Santa Catarina não permite a adesão é proibido o tribunal de contas do estado de Santa Catarina não permite a adesão por quê? porque a lei é de registro de preços a adesão é um decreto e entender o estado de Santa Catarina e o tribunal de contas de Santa Catarina que a base do decreto da união não poderia ser estendido ao estado e isso eu acho que às vezes nós temos que pensar até porque como vossa excelência colocou muito bem o registro de preço é uma facilidade da gestão mas eu não consigo entender um serviço continuado que eu posso chegar a seis anos sem uma previsão específica e fazê-lo por registro de preço e isso hoje nós temos feito também então assim temos que realmente é uma situação que nós temos que fazer uma discussão no sentido de evitar essas saídas então concordo e faço cor inclusive também queria então parabenizar o dia do ano de todo contra o Ministério cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicação Obrigada Conselheiro Antônio Cristóvão No mesmo sentido também Sra. Presidente comungar com os que já me antecederam e fazer só um registro e parabenizar a presidência e o Tribunal de Contas pelos encontros que foram feitos no último ano de mandato e ontem nós tivemos em Cruzeiro do Sul foi um sucesso parabenizar a todos que lá estiveram nossos técnicos os palestrantes que com muita categoria deram as palestras bem sucedidas e casa cheia parabenizar o Tribunal a presidência por mais esse evento e que os nossos gestores nossos gestores tenham esta atitude do Tribunal por deixar uma Prefeitura mais saneada mais objetiva para o próximo gestor Obrigada Conselheiro Conselheiro Ronald Polanco Eu sempre achei que nós deveríamos acompanhar bem de próxima a questão da execução da verba de gabinete dos parlamentos estadual e municipais agora com uma lógica em que se observe o custo de oportunidade que que traz para o setor público quando você adota o que nós adotamos aqui que deve ser conduzido pela administração pela pela presidência toda a distribuição eu acho que o modelo federal e estadual de descentralizar o federal eu acho que é um modelo eficiente que acompanha de perto muitos deputados federais hoje reclamam comparando com o modelo anterior que era mais livre ou seja cota de passagem você poderia você podia adotar passagens para pessoas fora do seu gabinete hoje não é exclusivo dos gabinetes aluguel de carro é para a execução da atividade parlamentar o uso do combustível e não precisa então é colocado o teto quanto gasta hoje um deputado federal a última vez que eu tive informação era 4.800 reais com combustível no país todo quando eu fiz o comparativo ali do ex-vereador Raimundão na reserva Chico Mendes e um deputado federal nosso aqui em Rio Branco o vereador Raimundão talvez esteja mais longe em termos físicos da sede do município do que um deputado federal da sede Brasília pelo transporte que usa e quando a Câmara faz uma licitação do de Brasília do uso do combustível só tem um único posto em Chapuri e ele não é legalizado então o vereador tem que abastecer em Brasília agora saiu um posto ali na saída ele tem que vir com a moto que ele gasta com combustível para vir ali na na saída na entrada de Chapuri é bem superior ao que ele poderia comprar lá no meio da reserva onde tem uma pessoa que vende combustível ou seja por isso quando eu citei o tempo e o lugar considerar o tempo que se gasta e o lugar como é acontecido o Brasil não é igual tem vários Brasis como já é colocado aí pelos sociólogos então eu vejo que deve haver um acompanhamento será que o custo de oportunidade é bom para a administração pública nós devemos às vezes a gente diz que custo é o que a gente faz quando faz uma relação o custo dessa sessão custa tanto e se a gente fizesse uma sessão online mudasse a lógica de entregar os votos e aqui chegasse já aquilo que é consensuado passasse mais rápido não diminuiria o custo de energia de cafezinho do trabalho nosso se dedicar a outra atividade da mesma forma é essa atividade lá então por isso que eu eu acho e continuo defendendo que entre esses dois modelos que nós adotamos aqui e o que é adotado em Brasília para o setor público ou para as câmaras para o parlamento seria melhor o que é adotado na Câmara Federal essa é a única divergência que eu tenho e a outra que é considerar a verba de gabinete mesmo não é considerá-la uma 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 verba como foi colocada aqui no voto uma um suprimento de fundo não é nós não podemos considerar um suprimento de fundo tem uma lógica e os parlamentares o parlamento federal usa suprimento de fundo conforme a sua lógica é lá é feita é bom esse é o diferencial é nobres colegas procurador o senhor levantou esse tema e eu venho discutindo isso já há um tempo e o grande desafio mesmo é prestar conta esse é o desafio e o outro que a vossa excelência colocou que é o que seja realmente é de finalidade pública a finalidade pública bom é isso e eu acho que o tribunal está na linha correta e eu vejo que este é um fator é a verba de gabinete é um fator que faz a diferença na hora em que um concorrente um candidato a deputado a vereador tem comparando com aquele que já é candidato já é deputado estadual e aquele que não é ou já é vereador e aquele que não é se essa verba de gabinete é usada bem usada fortalece a democracia eu falei em outros fatores e fortalece o ambiente comunitário enfim é onde eu acho que a gente tem que pensar que poucas vezes a gente discute que tipo de sociedade a gente constrói pela política sem política a gente se destrói e se a gente burocratiza a política aí nós estamos realmente escondendo a política debaixo de uma burocracia eu acho que a esfera federal foi muito inteligente em colocar regras parâmetros e deixou livre e conselheira do Siné obrigado senhora presidente também registrar o dia dos auditores parabenizando o trabalho que é de extrema relevância para as nossas decisões e que precisa ser fortalecida essa atividade dizer ao doutor Sérgio que as questões levantadas elas enriquecem e nos fazem refletir são temas de extrema relevância também para a área de controle que nós devemos considerar nas nossas decisões agradecer a todos senhora presidente nada mais obrigado obrigada conselheira eu queria também me manifestar no sentido de que essa discussão ela foi tão boa com os vereadores com o parlamento que foi a partir disso que teve a criação da associação o tribunal de contas ele foi decisivo foi ideia inclusive da gente do tribunal de contas porque porque a gente tinha que ter um interlocutor como da AMAC a AMAC a gente tem um interlocutor com os prefeitos mas a nível de vereadores era era disperso porque você tinha vários interlocutores vários interlocutores então a associação dos de vereadores ela foi decisiva nessa discussão e eu acho que ficou bem explícito isso que colocou o doutor Sérgio que vem colocando o conselheiro Polanco ficou bem explícito nas câmaras que tem que ter a prestação de contas tem que ter a finalidade pública agora tem que ficar também explícito que o tribunal de contas não é contra as verbas indenizatórias as verbas de gabinete nós só temos só tem que ter as regras muito claras muito claras queria aqui saudar os os vereadores o vereador Manuel vereador Toninho lá de senador Guilmar desejar sejam bem vindos falar também que ontem foi o dos auditores e parabenizar em nome dos do 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 estou vendo ali que os meninos do linkau estão aqui e dizer para os conselheiros que e para o Ministério Público de Contas que nós já temos várias situações como hoje no 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 diário oficial de situações que estão sendo revogadas como essa aqui o revogação parcial de homologação em cima de um sistema de registro de preço, por causa das orientações do Tribunal de Contas. Então, inclusive, eles têm deixado claro, como essa aqui, é porque hoje, eu não estou conseguindo colocar aqui, mas ela diz que, considerando a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, formalizado no dia 11 de abril de 2006, na qual o órgão fiscalizador reputou elevados valores registrados para os itens do lote 6. É um trabalho que o Lincoln vem fazendo, acompanhando as licitações concomitantemente. É uma equipe pequena, mas uma equipe muito valiosa, comandada pela SEMI, pela SEMIRAMIS, que vem fazendo um trabalho muito bacana, e assim, não tem essa repercussão de mídia, tranquilo, faz as orientações, os gestores, se não, acatam, vamos ver, se discorda toda uma discussão, e aí vem a intervenção dos conselheiros no sentido de cautelares, e outras situações, conversa mesmo, mas a ideia do tribunal é o diálogo, a ideia do tribunal é que a gente possa dialogar e que não possa ir até a um a cautelar, a uma outra situação dessa. Então, eu queria homenagear os analistas na figura dos membros do Lincoln. Por último, agradecer a participação de todos os conselheiros que tiveram nos encontros de encerramento de mandato. Como disse o conselheiro Cristóvão, foi muito bom. Ontem tinha mais de 100 pessoas, e o público é muito reduzido, porque o público é aquele alvo, são vereadores, são prefeitos, são contadores, são alguns secretários, mas tinha mais de 100 pessoas ontem lá em Cruzeiro do Sul. E o que foi importante nessa, que eu acho que, além da participação do tribunal, foi o tribunal ser o propulsor de reunir instituições como a CGU, instituição como o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o TCU e mais o TRE. Nós tivemos lá reunido todas essas instituições, um momento horrível que nós estamos passando no Brasil, mas as instituições estão falando, estão conversando e as instituições estão funcionando. Então, foi muito gratificante. A gente termina esse, ontem terminamos essa parte. Em novembro, a ideia é reiniciar com os eleitos, aí as orientações de início de mandato. A DAFOS já vem trabalhando com o comando da Semirames, num documento onde nós vamos entregar como é que está mais ou menos a situação de cada município, no que se refere a dívidas, no que se refere a pessoal, as orientações da nossa resolução. Vai ser um trabalho muito bacana. Aquela questão da governança, como é que foi estar as governanças em cada município. Então, vai ser um documento muito importante, a gente já está discutindo. A ideia é passar para o Ministério Público de Contas como é que já está feito, para que possamos dar cada vez mais ideia desse documento ao prefeito eleito, aos vereadores eleitos. Então, a ideia é trabalhar esse final, esse início de legislatura com os vereadores e os prefeitos. E, no meu caso, também saindo do mandato. As orientações do mandato é também para o Tribunal de Contas, que a gente também já vem conversando com o conselheiro Malheiro. Então, no mais, foi muito bacana, fiquei muito feliz, e estou com essa cara aqui de cansaço, mas é um cansaço feliz. Não havendo nada mais a tratar, antes, eu gostaria de chamar todos os conselheiros e o Ministério Público lá para a sala da presidência, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre algumas situações administrativas. Não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para a Diora Regimental. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto